Boa tarde para todo mundo, eu agradeço muito a presença de vocês, da banca toda, e eu acho que estamos em um momento muito promissor também, estamos otimistas, mas, de qualquer maneira, é um momento de coroação dos esforços, uma finalização do doutorado do nosso colega e aluno Adalto, ele já sabe quais vão ser as regras do jogo, ele vai ter que apresentar em mais ou menos de 45 a 50 minutos, e depois vai ter a arruição. Eu agradeço muito a Fátima, a sua disponibilidade como examinadora externa, e aos nossos colegas, o Walter, a professora Beth, daqui da UNB, e também a professora Pamela, que foi coorientadora deste trabalho e que tem estado bastante presente também. Então, podemos começar, Adalto. Eu estou ouvindo bem agora, pessoal, já resolvi aqui, tá? Obrigada. Ótimo, ótimo. Pode começar. Ok, então vamos dar início. Primeiro, eu gostaria de agradecer aos professores que prontamente aceitaram o convite para participar da banca, agradecer o meu profissional orientador e a minha coorientadora, a professora Ximena, e pelo especial aprendizado, né, por muito aprendizado nesse período que eu passei na UNB e pelo acolhimento que eu recebi. Então, vamos iniciar. O tema da tese é Vigilância da Mortalidade de Causas Externas no Brasil, Investigação Epidemiológica e Fatores Relacionados ao Óbito com Causa Inespecífica. Eu, Adalto, sou o doutorando, e o orientador é o professor Edgar e a coorientadora é a professora Ximena. A apresentação, ela foi montada desta forma, com a introdução, objetivos, materiais e métodos, resultados, que são os resultados de quatro artigos. Os artigos que eu vou apresentar de forma em bloco, são os estudos que eu estou chamando de avaliação de desempenho de intervenções. o artigo 3, estudo de fatores de associação, e o estudo 4, estudo de modelo conceitual epidemiológico. Encerramos com as considerações gerais e recomendações. Então, vamos pela introdução. Então, os dados de mortalidade, eles são uma das mais confiáveis, confiáveis, base de informação de saúde. E no Brasil, a principal fonte de informação é o sistema de informações sobre mortalidade, que nos últimos 40 anos tem passado por progressos bem consistentes. Em 2017, o sistema tinha 95% de cobertura, 5% de causas mal definidas, e aproximadamente em torno de 96%, 96% de seus dados eram enviados oportunamente, ou seja, recebidos até 60 dias após a ocorrência do óbito. Essa melhora, esses progressos do SIM, faz hoje ele ser avaliado como de completude e desempenho relativamente alto. Hoje, a baixa cobertura é considerada um problema localizado, e houve uma forte redução das causas mal definidas, que é uma parte das causas que a gente chama de causas garbage, ou causas com informações incompletas. Hoje, o principal foco em relação aos óbitos, ao sistema de informação de mortalidade, é, e o principal foco da vigilância da mortalidade, hoje, é melhorar a qualidade da causa de morte. Especificamente, o grupo de causas garbage, que hoje, em torno de, hoje não, em 2017, a gente observava mais de 400 mil, em torno de 32% dos óbitos eram códigos com causas incompletas. Então, sobre a qualidade dos dados de morte, ele é um dos itens da subenumeração de óbitos. O nosso foco não é o subregistro, não é a cobertura, o nosso foco, na tese, é a qualidade da causa. Especificamente, as causas inespecíficas. O que são as causas inespecíficas? São todas aquelas mortes mal declaradas, com valor limitado para a saúde pública. Algumas com valor, com maior limitação de uso, e outras com menos. E o nosso objetivo, o nosso objeto de estudo, dentro das causas inespecíficas, são as causas externas inespecíficas. E nós vamos trabalhar o foco, a nossa perspectiva, é a partir da vigilância da mortalidade, e observando também os seus determinantes. As causas externas, elas são circunstâncias de morte por acidentes e violências. Esse tipo de causa, diferente das causas naturais, a causa externa é uma atribuição e ela deve ser emitida pelo médico legista, que está dentro do órgão dos estes de medicina legal, que faz parte do setor de segurança pública. Por outro lado, quem faz o tratamento dos dados de morte, inclusive dos dados de morte de causas externas, é o setor saúde. Tanto a vigilância, como o pessoal responsável pelos sistemas, que faz todo o tratamento, todas as etapas preparatórias para o processamento dos dados. E a partir disso, tanto da emissão pelo setor de segurança pública, como pelo tratamento dos dados no setor saúde, é que nós vamos ter a qualidade da causa de morte por causa externa. Então, o que é que a gente está chamando de causa externa e inespecífica? São todos aqueles registros não especificados sobre as circunstâncias do acidente ou violência que produziu a lesão fatal. Para a prevenção da morte, é muito importante interromper a cadeia de eventos que levou à morte, que levou à lesão fatal. Então, é mais eficaz na saúde pública prevenir a ação precipitante, a ação inicial que desencadeou toda a cadeia de eventos que levou à morte, ou seja, a causa básica. A nossa lista de causas externas e inespecíficas está aqui. Eu não vou entrar em detalhes, mas a gente pode conversar melhor depois sobre isso. E ela é uma lista baseada no estudo GBD de 2015. As causas externas e inespecíficas, o esclarecimento, como a gente falou, o esclarecimento dessa causa, depois que a causa externa é emitida, e se ela fica com um registro de causa com o código GARBAT, com uma causa inespecífica, o setor saúde é o responsável pelo esclarecimento, por trabalhar para melhorar a qualidade desse dado, a causa do registro dessa morte. A vigilância da morte é um componente de monitoramento da confiabilidade dos dados do estado de saúde da população e que envolve busca ativa, notificação, investigação, análise e monitoramento de óbitos. E qual é a finalidade da vigilância da mortalidade? É aumentar a integridade e a qualidade do registro da notificação de eventos no centro, sim para subsidiar a saúde pública. A oportunidade de cada etapa dessa é fundamental para que a gente tenha sucesso e respostas mais rápidas, tanto da vigilância como da prevenção. As causas externas inespecíficas no nosso estudo, ele é trabalhado sobre a perspectiva da epidemiologia, que estuda a frequência e a distribuição dos eventos relacionados com a saúde da população e os seus determinantes. E os pressupostos básicos da epidemiologia é que a ocorrência e a distribuição dos eventos relacionados à saúde não se dão por acaso e que existem fatores determinantes que se distribuem diferentemente na população. Esse conceito e esses pressupostos, eles também valem para o registro da frequência de causas externas inespecíficas e por isso que a gente trata de observar a causa externa inespecífica, tanto a sua frequência de distribuição e seus fatores determinantes. Qual é a nossa pergunta científica? Qual a rede de fatores relacionados com a certificação de uma causa externa inespecífica no Brasil? E o objetivo geral? Analisar o desempenho de intervenções de vigilância da mortalidade em investigações de causas externas para propor um modelo epidemiológico conceitual acerca dos fatores associados com a certificação de uma causa externa inespecífica no Brasil. Aqui é um quadro onde a gente faz uma síntese dos principais produtos da pesquisa, onde a gente também tem os objetivos específicos. Os dois primeiros objetivos, eles tratam justamente da avaliação de desempenhos das duas intervenções que a gente trata na tese. O primeiro objetivo específico é verificar o desempenho das 60 cidades do projeto Dados para a Saúde e analisar a reclassificação das causas externas, inespecíficas de mortalidade, após as investigações. O método que a gente utilizou é um estudo de avaliação de intervenção das causas externas inespecíficas de morte, onde a gente utilizou um grupo de comparação, ou seja, aquele grupo que não participou da intervenção. E a gente observou também a condição antes e após a investigação. O nosso indicador é o percentual de mudança de classificação da causa básica original e após a investigação. E fizemos a estimativa do intervalo de confiança para cada percentual de mudança. O objetivo específico 2 foi analisar o desempenho e a adequação de um formulário específico para investigar causas externas e melhorar a qualidade dos dados de causa de morte. Basicamente, a gente utilizou o mesmo tipo de método com grupo comparativo, utilizando como indicador o percentual de mudança de classificação da causa básica original. qual foi o principal resultado do estudo 1 que se refere ao artigo, o objetivo específico 1, que se refere à avaliação de desempenho do projeto nas 60 cidades. Que houve o melhor desempenho das 60 cidades no esclarecimento de causas externas e inespecíficas. Esse estudo já foi publicado e a gente faz a indicação aí do link. Quanto ao estudo 2, que trata do novo formulário, uma proposta de novo formulário para investigar a causa externa e inespecífica, qual o principal resultado? Houve uma melhor performance do formulário de investigação de óbitos por causas externas, que a gente está chamando de OCE, e para o esclarecimento das causas externas e inespecíficas. Esse artigo também já foi submetido e ele está disponível como pré-print. Os dois outros objetivos estarão justamente das relações, dos fatores relacionados com a frequência da causa externa e inespecífica. O primeiro, o terceiro objetivo, que é analisar a associação entre as características da certificação do óbito, que é o tipo de médico certificador e o local do óbito, com a chance de uma causa externa de morte ser certificada como uma causa externa e inespecífica no Brasil. A gente utilizou, é um estudo transversal com modelo de regressão logística múltipla. E qual foi o principal resultado? Os óbitos por causas externas certificadas por médico legista e que ocorreu em uma instituição hospitalar teve maior chance de relatar uma causa externa e inespecífica. A gente já submeteu esse artigo, em dezembro do ano passado, mas nós já temos um pré-print de uma nota prévia relacionada a esse estudo. E o último artigo, que trata do objetivo 4, foi propor um modelo epidemiológico conceitual da relação entre óbitos certificados por médicos legistas e uma causa externa e inespecífica no Brasil. O que a gente utilizou como método? A gente fez um modelo teórico e utilizou, para representar esse modelo teórico, utilizamos os gráficos, os gráficos acíclicos direcionados. Então, qual foi o nosso principal resultado em relação a esse quarto artigo? Que o modelo epidemiológico, ele permite testar diferentes hipóteses causais e que temos múltiplos fatores referentes e esses múltiplos fatores, eles são referentes a especialidades e competência de cada setor que está relacionado com esses fatores que podem... aos fatores que estão associados com a causa externa e inespecífica. São fatores que são tanto do setor saúde como da segurança pública. Esse artigo ainda está em andamento. Então, como material e método, a gente já apresentou de um modo geral, mas o que é importante observar aqui na pirâmide é que a gente coloca esses dois estudos de avaliação de desempenho de intervenção como a nossa base da pirâmide e nosso centro da pirâmide a gente traz os fatores de associação para as causas externas e inespecíficas. E na ponta da pirâmide, o nosso modelo conceitual epidemiológico para o registro de causa externa e inespecífica. O que a gente trilhou, o caminho que a gente trilhou, foi justamente esse, do empírico ao teórico, das ações e intervenções realizadas e analisar essas intervenções e trilhar um caminho que a gente pudesse trazer uma discussão mais teórica no final da tese. Então, vamos para os resultados do primeiro artigo. Só chamando a atenção que eu apresento os resultados do artigo 1 e do artigo 2 em bloco, conforme a gente viu lá no sumário. Eu vou trazer primeiro os estudos de avaliação de desempenho das intervenções para a qualificação das causas externas e eu começo trazendo os resultados do artigo 1, que utilizou dados do SIM, do ano de 2017, e nós realizamos um estudo das intervenções, das investigações de óbitos por causas externas, nas 60 cidades do projeto Dados para a Saúde. Essas 60 cidades, elas participaram do projeto, essa seleção foi por adesão, por acordo de adesão. E nós temos, trabalhamos nessa análise de desempenho, nessa avaliação de desempenho, nós trabalhamos por comparação os resultados antes e após a investigação e o que foi obtido nesses dois grupos, no grupo que recebeu a intervenção, que é das 60 cidades, e o grupo que não recebeu a intervenção, que é o grupo das demais cidades brasileiras. O grupo que recebeu a intervenção, ele teve um protocolo específico com o trabalho, para o trabalho de campo, formulário padrão para as causas Gárbade, e quem fez esse trabalho de investigação foram os profissionais do serviço de vigilância desses 60 municípios. O nosso grupo de comparação são as cidades que não participaram do projeto, ou seja, não receberam essa intervenção, e fizeram seus procedimentos padrão de rotina para investigar óbitos que já são de rotina dos seus próprios serviços. E o nosso indicador, como a gente já falou inicialmente, é a proporção de mudança da classificação de causa externa e inespecífica de código inespecífico, de causa externa e inespecífica para um código válido, para uma causa bem definida. E o que vai estabelecer aqui o nosso critério estatístico vai ser o nosso intervalo de confiança, a nossa inferência estatística. a 95% de confiança. Resultados. Eu peço primeiro que vocês observem o resultado para o total de casos, onde nas cidades do projeto, o que se a gente observar foi em torno de, foi um pouco mais de 11 mil óbitos nas cidades do projeto, nas demais cidades que não participaram do projeto, quase 11 mil óbitos com causas externas e inespecíficas. Nas cidades do projeto, houve uma mudança de reclassificação de causa externa e inespecífica para uma causa bem definida de 64,5%. E nos municípios que não participaram do projeto, foi de 31%. Esse resultado, essa diferença, essa melhor performance nas cidades do projeto, ele se repete, ele se reproduz para as diferentes variáveis que a gente analisou, como médico-atestante, local do óbito, capital, raça, cor do indivíduo, faixa etária, porte de habitantes do município. O único que a gente verificou desses fatores que não houve diferença foi para os resultados de investigações em cidades que não eram da capital. Então, o desempenho foi igual. Não houve diferença significativa estatística. Nessa próxima tabela, o que a gente traz? Quanto que foi reduzido de causas externas inespecíficas e quanto que aumentou as causas definidas? O que a gente observou, independente do tipo de causa externa inespecífica? Que houve uma redução de 57% das causas externas inespecíficas no grupo do projeto que participou do projeto 60 Cidades. enquanto que nas demais cidades a redução foi de 29%. Essa redução de 57% nas cidades do projeto levou a um aumento de quase 30% das causas definidas. Enquanto que nas demais cidades que não participaram do projeto, a redução de 29% elevou em torno de 5% as causas definidas. a gente vai apresentar agora os resultados do artigo 2, que se relaciona ao formulário específico para investigar causas externas, e vamos apresentar os resultados para esse bloco, ao final da apresentação agora do artigo 2. O artigo 2 é um estudo das investigações de óbitos por causas externas inespecíficas, usando o formulário de investigação de óbitos por causas externas, que foi testado em seis capitais de diferentes regiões do Brasil. Essas seis capitais foram cidades escolhidas entre as 60 que participaram do projeto 60 Cidades, que é Fortaleza, Recife, Goiânia, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Florianópolis, e elas também participaram por adesão. Não foi por acordo de adesão essa participação. Então, temos dois grupos de... dois grupos, um de intervenção e de comparação. O de intervenção são aqueles óbitos, que são 164 óbitos, que foram investigados, 164 óbitos com causas externas inespecíficas, que foram investigados com este novo formulário, um formulário para investigar óbitos com causas externas. E temos uma amostra aleatória pareada a partir dos dados do SIN de 2017, que não... justamente que foram investigadas causas externas inespecíficas, mas que não utilizou o formulário que a gente propôs específico para causas externas. Ela, na verdade, são... o... ele utilizou o procedimento padrão que foi utilizado para o projeto Dados para a Saúde do projeto das 60 cidades. Qual é o resultado? Deixa eu aumentar aqui um pouco. Então, o que é que a gente observa? Que para os óbitos investigados com o formulário específico para causas externas, houve uma redução de 92% das causas externas inespecíficas. Enquanto que no grupo que a gente fez uma amostra pareada, essa amostra pareada foi feita justamente para que tivesse uma distribuição desses óbitos similar ao grupo que utilizou os formulários, o formulário específico para investigar causas externas, para que ele tivesse uma distribuição, uma característica parecida. E esse grupo que utilizou o procedimento padrão, que é a nossa amostra pareada, a redução foi de 66%. Quando a gente faz a razão dessa mudança, a gente tem 1,40, que dá uma melhor performance, 40% melhor para quem utilizou o formulário específico para investigar óbitos por causas externas. Isso, ele também, essa melhor performance que a gente observou para quem utilizou o formulário de investigação de causas externas, ele também foi verificado para dois grupos específicos de causas externas inespecíficas, ou as intenções indeterminadas e os outros tipos das causas externas inespecíficas. O que a gente observa é que quando a gente observa a razão de mudança desses dois grupos, houve uma melhor performance do grupo que utilizou o formulário específico, foi de 1,22, ou seja, foi uma melhor performance de 22%. Mas a performance do formulário ficou mais evidente justamente no grupo não causa externa de intenção indeterminada, onde a melhor performance do óbito que foi investigado com causa externa inespecífica chega a ser duas vezes maior. aqui a gente traz os dois formulários, o formulário que foi formulado para investigar otos por causas externas, e temos o formulário antes de ser testado e após as modificações. Esse formulário já foi testado e após a testagem ele foi modificado a partir de um feedback dos pesquisadores de campo que foram os profissionais dos serviços de vigilância dasquelas seis capitais. Quais são os nossos principais resultados? Tanto do artigo 1 como do artigo 2, como eu falei, a gente vai apresentar em bloco. Houve uma melhor performance das intervenções, investigação de causas externas inespecíficas nas 60 cidades e uso do formulário IOCE, o formulário de investigação de óbito ou causa externa. A migração de causas externas inespecíficas, reclassificadas ela variou conforme o tipo de causa, conforme o tipo de sexo e idade e esse tipo de reclassificação ele permite corrigir a subenumeração de causas violentas de morte, especialmente os homicídios, as causas acidentais como quedas e acidentes de transporte terrestre. O que um dado importante que foi verificado com um estudo de campo ao aplicar o formulário específico para causas externas nas redes capitais é que quando não se era possível encontrar os dados para esclarecer qual era a causa externa inespecífica, qual era o motivo. É porque não tinha essa informação, seja nos registros hospitalares ou porque não havia essa informação sobre a circunstância da violência nos relatórios policiais. agora nós vamos apresentar os resultados do artigo 3 que ele se refere a um estudo de fatores associados a uma causa externa inespecífica de morte no Brasil. Nós utilizamos os dados do SIM do ano de 2017, é um estudo transversal sobre fatores associados a causas externas inespecíficas na causa original de morte, ou seja, antes das investigações pelos serviços de vigilância do óbito. A nossa variável desse fecho no modelo é a causa externa inespecífica é uma variável nominal, ou seja, causa externa inespecífica ou causa bem definida, causa externa bem definida. Quais são nossas exposições de interesse a partir das nossas hipóteses? Tipo de médico certificador, ou seja, se é médico legista ou não, local do óbito, se foi hospital ou não foi, e a interação dessas duas variáveis. As demais co-variáveis que a gente trabalhou no modelo a gente utilizou como potenciais confundidoras, e elas foram controladas por regressão logística múltipla, e essas variáveis são para a gente, a gente traz como variáveis. Proximais e distais são aquelas relacionadas às características do indivíduo, como sexo e idade, e as distais são aquelas relacionadas às características dos municípios de ocorrência desse óbito, como porte populacional do município. Qual foi a nossa medida de associação? Foi a razão de chance, OR, odds ratio, e o nível de significância que a gente utilizou foi de 1%. Essa figura foi apenas para trazer para vocês uma por que que a gente utilizou a causa externa inespecífica original e não a causa básica final. A gente utilizou a causa básica original. Por quê? Porque a causa básica original é aquela que ela não recebeu nenhum tratamento, nenhuma investigação, nenhuma melhoria da qualidade do dado pelo serviço de vigilância do óbito. Se a gente observar aqui para o óbito hospitalar que foi emitido por médico legista, a gente tem 31% de causas externas inespecíficas na causa básica original. depois que esse dado sofre melhoria, ocorre um trabalho do pessoal de vigilância do óbito, essa redução a esses 31% de causa externa inespecífica, ele cai para 15%. Ok? Então, por isso que a gente utilizou a causa original para ver quais eram os fatores relacionados especificamente com a emissão dessa declaração de óbito, com uma causa mal declarada. Vamos aqui para o modelo 2, a gente não vai apresentar o modelo 1, onde a gente traz as relações entre as associações e bivariáveis de cada como se comportou cada variável ou como se associou cada variável com o desfecho, a gente trouxe apenas o modelo múltiplo e a gente traz aqui no modelo múltiplo que é o modelo ajustado, dois modelos, o modelo 1 que é o modelo intermediário e o nosso modelo 2 que é o modelo final. Como a gente falou, nós temos as variáveis de exposição para o desfecho, que é a causa externa inespecífica, que é o tipo de local do óbito, o tipo de médio certificador e a interação dessas duas variáveis. E as demais variáveis entraram como potenciais confundidoras. O que a gente verifica é que há uma maior chance do óbito com causa externa do óbito de ocorrência hospitalar registrar uma causa externa inespecífica, 43% maior. Há uma maior chance do óbito emitido pelo médico legista de registrar uma causa externa inespecífica, ele é de 21% maior comparado aos outros tipos de médicos certificadores. e quando a gente observa a interação ela tem uma chance maior do registro da causa externa inespecífica de 12%. Ok? O que é importante chamar atenção aqui em relação às variáveis confundiduras. Todas foram associadas, mas apenas duas que foram estatisticamente significativas, associadas estatisticamente, a 1%, e a gente utilizou esse valor para ser mais rígido porque a gente tem, trabalha com um N é bem elevado, né, de casos, e para tentar conservar qualquer inferência indevida, qualquer associação indevida que não tivesse importância epidemiológica. Das variáveis, das co-variáveis, duas não modificaram a OR das variáveis de exposição a 10%, que foi sexo e anos de estudo. Todas as demais variáveis, elas conseguiram modificar as variáveis de exposição em valor igual ou maior a 10%. Ainda assim, nós mantivemos essas duas variáveis no modelo final, porque consideramos que elas são importantes para que os nossos resultados sejam comparáveis com outros estudos, e tem uma outra questão técnica que é relacionada ao comportamento dessas duas variáveis. Como elas estão associadas tanto ao desfecho como às variáveis de exposição, elas são conceitualmente, estruturalmente variáveis de confundimento, embora elas não tenham modificado as exposições em 10% ou mais. Agora, eu pediria que vocês focassem primeiro nesse diagrama de Venn. O diagrama de Venn que a gente traz aqui é justamente para trazer, mostrar para vocês qual foi o efeito total das variáveis de exposição de interesse quando elas foram ajustadas pelas co-variáveis, qual foi o seu efeito total sobre a causa externa inespecífica. Então, como é que ele foi calculado para o modelo final? A gente fez a exponencial da soma do beta 1 mais o beta 2 mais o beta 3 e obtivemos a OR total para este caso. Quem é o nosso beta 1? É o certificador médico-legista que o óbito não foi hospitalar. Quem é o nosso beta 2? É o óbito hospitalar e que o certificador não é médico-legista. E a interação dessas duas variáveis? Ou seja, o nosso total quem é? É o óbito com causa externa inespecífica, é o óbito certificado pelo médico-legista e que o óbito foi hospitalar, que é a soma representada aqui nesse diagrama por essas três áreas, inclusive a interação que é a interação. O que a gente observa é que houve, quando a gente faz a soma total, tem um aumento, tem um maior, um efeito somado muito maior que ele chega a 1,95, ou seja, 95% de maior chance do registro de ser registrada uma causa externa inespecífica. Quais são as nossas conclusões do estudo 3? O óbito com causa externa certificado por médico-legista que ocorreu em uma instituição hospitalar teve maior chance de relatar uma causa externa inespecífica, essa maior chance é amplificada pela interação do óbito hospitalar emitido por médico-legista e que o efeito das variáveis confundidoras tem um efeito diferente a depender da variável. Uma maior chance de causa externa inespecífica para a região metropolitana, pessoas com idade de 50 anos ou mais, sexo feminino, raça cor negra, 12 anos ou mais de estudo. E um efeito de proteção para aqueles óbitos em cidades com menos de 100 mil habitantes, idade com menos de 30 anos e de 0 a 7 anos de estudo. E já partimos para os resultados do artigo 4 que trata do estudo sobre modelo conceitual epidemiológico, que é um estudo com proposta de um modelo teórico ampliado porque aqui a gente está considerando todas as variáveis que foram elencadas por diferentes autores a partir de revisão de literatura seja do campo do setor saúde, seja do campo da segurança pública e variáveis que elas estejam disponíveis ou não, ou seja, variáveis que estão disponíveis como, por exemplo, a idade ou sexo do indivíduo que for a óbito ou outras variáveis que não estão disponíveis porque não foram coletadas, como, por exemplo, os resultados variáveis de uma perícia de segmento, por exemplo, a qualidade dessas perícias. Então, essas diferentes variáveis entram num modelo que a gente está chamando de modelo ampliado. Então, nós trabalhamos primeiro um modelo conceitual de interface entre os setores de saúde e segurança pública, depois trabalhamos, a partir da literatura, tentamos sistematizar os diferentes fatores que são apontados para o registro da causa externa inespecífica e estamos chamando ele de modelo explicativo. E, por último, a gente propôs um modelo conceitual epidemiológico com múltiplas variáveis interconectadas usando o gráfico acíclico direcionado. Então, essa primeira figura que a gente está chamando de modelo conceitual simplificado das partes envolvidas e interessadas no sistema médico-legal de investigação da morte de eventos por causas externas, que são os dois setores que lidam diretamente com esse tipo de óbito, que é tanto o setor da segurança pública como o setor saúde. O setor da segurança pública que é onde faz a emissão do registro, faz, emite a declaração de óbito por causa externa, e esse óbito, essa causa é emitida a partir da investigação médica do legista e também por achados da investigação da perícia policial, da cena do crime, e isso tudo está dentro de um campo que a gente chama, que a gente diz que tem um etos, tem uma gramática, tem uma racionalidade própria, que a gente está chamando de racionalidade legal. Enquanto o setor da saúde que faz todo o tratamento que a gente já chamou atenção para o tratamento do dado antes da entrada no sistema de formação de mortalidade, a gente, que aí a gente tem, inclusive, os trabalhadores, os profissionais de serviço de vigilância do óbito, a gente fala que eles estão dentro de um campo que tem uma racionalidade também própria, que a gente está chamando de racionalidade epidemiológica, tem sua própria gramática. A partir disso, a gente trouxe uma tipologia dos diferentes componentes estruturais organizacionais que estão relacionados com a definição da causa de morte violenta, tanto com a, na verdade, relacionada com a definição da causa de morte, tanto violenta como natural. A violenta dentro do campo da segurança pública e a natural, a morte natural dentro do campo da saúde pública. E o motivo principal para esse sistema é que ele tenha a causa jurídica da morte, por quê? Porque ele tem como interesse o processo penal, seja ele civil ou criminal, ele também tem interesse para políticas públicas e a garantia de direitos dos indivíduos ou familiares. E no caso das causas naturais, o interesse ou motivo maior é a causa básica do óbito, que é, ele está dentro do interesse epidemiológico, que é para informar políticas públicas e também fazer a garantia de direitos. Eu pediria que vocês focassem neste grupo que está em destaque, onde qual é o foco do grupo, do setor de segurança pública. O foco central é o binômio vítima e perpetrador, aquele que cometeu o acidente, que participou do acidente ou cometeu a violência, e tem como objetivo estabelecer fatos. A necrópsia normalmente é indispensável e a causa básica da morte é aquela circunstância do acidente ou violência que produziu a lesão fatal. E a autonomia do médico para fazer o registro dessa circunstância de acidente ou violência, ele tem uma autonomia total para definir essa lesão que é a lesão fatal, mas ele depende de achados da polícia, muitas vezes depende de achados da polícia para definir qual foi a circunstância do acidente ou da violência. E a atribuição, e ele atribuir uma causa básica presumível, é limitado ele fazer isso. Então, ainda que o médico tenha como concreto ou como alta probabilidade de determinado tipo de causa, ele ainda não poderia atestar esta causa porque dependeria de achados de um ou outro profissional. no campo da saúde é diferente, o nosso foco quando a gente trabalha as causas básicas do óbito é a vítima e os fatores associados, o fator o objetivo é fazer o diagnóstico correto das causas de morte. Muitas vezes é dispensável fazer a necrópsia salvo nas causas que são a esclarecer porque tem alguma causa inespecífica ou mal declarada e a doença o que é que é causa básica aqui na causa natural? É a doença ou a lesão que iniciou a cadeia de eventos e conduziu à morte e o médico que faz a emissão dessa declaração de óbito ele tem total autonomia para definir toda essa cadeia de eventos só que não é infrequente ele muitas vezes depende da história clínica para definir a causa básica só que essa história clínica muitas vezes ela foi produzida dentro do próprio serviço que ele já está ou por outro profissional que é colega e a causa uma causa presumível é aceitável para a causa natural porque o médico ele pode atestar uma causa como concreta a partir da história clínica aqui a gente traz a partir de uma revisão da literatura a gente tentou sistematizar os diferentes fatores associados com o registro de causa externa inespecífica a gente trabalhou essa sistematização a partir da nossa hipótese principal trabalhada em todo estudo onde a gente teria duas variáveis principais relacionadas a ocorrência da causa externa inespecífica que é o tipo de médico certificador e o local do óbito e todas as outras variáveis seriam variáveis confundidoras potencialmente confundidoras e seriam variáveis que estariam mais próximas ou mais distantes dessas variáveis principais A partir do modelo anterior que foi apresentado a gente fez uma proposta de a gente fez uma trabalhou em uma hipótese sobre as relações entre as variáveis explicativas ou seja tipo de óbito local do óbito de ocorrência tipo de médico certificador e tendo como desfecho a causa externa inespecífica e as demais co-variáveis relacionadas com a ocorrência do registro de causas externas Esse tipo de gráfico é interessante porque ele permite uma visualização dos diferentes fatores relacionados com a causa externa inespecífica ou com o desfecho e ele nos dá ele tem a facilidade de apresentar para quem utiliza esse tipo de gráfico quais são as variáveis mínimas confundidoras que devem ser ajustadas para que a gente tenha um modelo válido para o nosso caso aqui mesmo utilizando as diferentes variáveis inclusive variáveis que a gente que não estão disponíveis ele trouxe dois tipos de conjunto de co-variáveis para ajuste ajuste mínimo de viés então a gente tem o grupo que são que é a causa da morte o região metropolitana e o porte do município e um outro grupo de variáveis que seria sexo raça cor idade escolaridade porte populacional e região metropolitana e justamente são as variáveis que a gente utilizou no modelo 3 para fazer o ajuste do modelo no estudo 3 quais são as nossas conclusões desse estudo teórico uma uma melhor compreensão do processo de definição da causa externa de morte depende de incorporar as diferentes perspectivas e práticas de cada setor saúde e segurança pública perspectivas e práticas de cada órgão instituto de medicina legal e serviço de vigilância do óbito decifrar as linguagens e é importante para que a gente tenha uma compreensão do processo de definição da causa externa de morte decifrar as linguagens e racionalidades específicas de cada corpo institucional uma outra conclusão é que os múltiplos fatores associados à definição de causa externa de morte eles podem ser organizados em variáveis proximais e distais principais e secundárias de acordo com as nossas hipóteses de estudo e elas essas variáveis elas estão relacionadas às especificidades e às especialidades competências de cada setor que a gente está considerando aqui saúde ou segurança pública e o modelo conceito epidemiológico o DAG permitiu para a gente testar ele permite testar diferentes hipóteses embora a gente no nosso quarto artigo nesse último artigo no estudo quatro a gente tenha trabalhado apenas uma única hipótese é possível a partir dele trabalhar hipóteses alternativas uma um resultado importante desse estudo quatro é que as co-variáveis mínimas para ajuste elas corroboraram com a análise do estudo três como considerações finais e recomendações nós o que a gente é que os resultados a gente considera que os resultados eles podem apoiar a vigilância de mortalidade para qualificação de causa externa de morte a partir e que ações organizadas de vigilância foram mais efetivas parece óbvio mas às vezes a gente precisa trazer evidências para que isso fique seja seja qualificado e seja mais forte para que o serviço a gente se convença da necessidade de ter um trabalho organizado sistematizado o potencial de correção dos dados a partir da investigação e classificação dos dados do sim então tem um potencial de correção a partir desses dados outros outra outra conclusão geral que há uma interação essa interação do óbito hospitalar emitido pelo médico legista pode indicar uma influência entre os setores da saúde e segurança pública que talvez em algum momento a gente possa desconsiderar porque muitas vezes o que a gente tem observado nos estudos é um foco por considerar uma responsabilidade de uma atribuição somente da segurança pública e essa interação pode mostrar que deve existir uma cooperação e um trabalho conjunto porque há fatores dos dois campos e uma outra questão é que diferentes modelos que são complementares permitem um melhor entendimento do processo de certificação do óbito como recomendações o que a gente traz a capacidade de atuação da vigilância da mortalidade ela pode ser ampliada como incorporando outras instâncias a saúde e a segurança pública por exemplo identificando iniciativas e expertise destes dois campos e a partir dessa identificação dessas expertise que elas possam ser trabalhadas conjuntamente a exemplo do projeto vidas no trânsito que trabalha a qualidade dos dados de causas externas mas trabalha especificamente para o trânsito e que isso poderia ser ampliado para os outros tipos de causas externas reconhecer as diferenças que existem entre esses dois campos observar o que é que aproxima e complementa esses dois campos e construir uma agenda de cooperação e troca por último a gente considera que uma institucionalização institucionalizar uma rede nacional de vigilância das violências e acidentes na perspectiva da qualificação dos dados mas também dos fatores de risco para as causas externas ela ela tem um potencial grande para orientar políticas públicas e instrumentar soluções no campo da promoção e prevenção a a gente traz ao final as referências eu agradeço a paciência de vocês e agradeço a banca e agradeço meus orientadores e um agradecimento especial aos profissionais do serviço de vigilância do óbito do SUS que contribuíram direta ou indiretamente com os resultados dos nossos estudos obrigado Obrigado Adalto Bom então eu vou passar agora diretamente para a arguição eu como é de praxe e já agradecendo a presença queria passar a palavra para a doutora Fátima Marinho ela pode fazer a arguição como ela quiser em combinação com Adalto se quiser fazer de uma maneira dialogada não perguntas respostas ou em bloco como quiser ok então por favor professora e agradecemos de novo a sua presença obrigada obrigada professora Edgar obrigada pelo convite é uma honra estar aqui com vocês da UNB e estar aqui com meus queridos colegas Bete Walter e o Adalto agradeço bastante o convite e você quer me dar um tempo assim Edgar porque eu inclusive cheguei já a mandar minhas questões agora mesmo para o Adalto ah tá não como anotar não formalmente assim se vamos ao pé da letra dos regulamentos teoricamente teria como algo assim como meia hora para arguir e meia hora para responder algo assim mas fique à vontade por favor não então é porque como é um assunto bastante interessante a gente tem muita coisa para discutir perguntar mas assim eu queria primeiro reconhecer a trajetória do Adalto na saúde pública na epidemiologia né eu tenho acompanhado pessoalmente essa trajetória desde já há algum tempo não vou falar quanto mas já tem um tempo sabe e eu acho que é um assim realmente uma grande satisfação de estar aqui vendo ele concluir o doutorado é e assim o Adalto é uma pessoa que tem se dedicado mesmo ao tema né e hoje eu diria que é um dos grandes especialistas nesse tema que a gente tem hoje no Brasil não só no Brasil tá também no mundo né e esse particularmente a classificação da causa da morte né em causas externas tem sido um assunto bastante negligenciado em termos de investimento de intervenções tá se focaliza muito as causas clínicas né os códigos guardas mais ligados às causas naturais mas a causa externa porque ela tem ficado distante exatamente por causa dessa intersetorialidade então enfrentar esse problema faz parte né do processo que a gente precisa amadurecer vigilância e sem dúvida teria que ser o Adalto para enfrentar esse desafio e ainda fazer um modelo teórico no final né eu vejo então uma grande contribuição para esse entendimento e mesmo para visite intervenções né eu assim faço um pouco já tenho a apresentação então vou ser bem breve né nesse primeiro artigo o que faz uma uma avaliação de intervenções né com a rotina e se observa então essa necessidade de integrar e de articular essa saúde e a segurança pública ou seja a classificação internacional de doenças e também o que eu poderia chamar de uma classificação de crimes né que se chama dessa causa legal mas ela vem dentro dessa questão da classificação do crime né da intencionalidade então dessa que causou a circunstância né não vou comentar bem desse artigo acho que ele já foi bastante explorado até na na qualificação né no segundo artigo eu teria só uma questão mas que eu vou repetir no final e acredito que ela até já foi respondida na apresentação né que é a testagem do instrumento ou seja da eficácia de um instrumento mas se a gente pensar em termos de saúde pública né era interessante fazer no final uma uma reflexão sobre a efetividade mas isso a gente no final eu vou voltar a esse tema essa questão porque eu acho que o Adalto avançou bastante em termos de apresentação em termos de amadurecimento do material inclusive colocando considerações finais que eu até já tinha pontuado a necessidade de serem colocadas então Adalto eu vou pegar muito mais no artigo 3 e no 4 que é o mais novo inclusive né porque assim a primeira coisa que eu parei assim foi no objetivo tá que é de a associação analisar a associação entre características da certificação do óbito aí eu fiquei pensando se seriam as características da certificação ou se não seria de fato a certificação porque quais seriam as características da certificação né se não a própria certificação sabe ou então as características da má o que levaria a uma má classificação tá mas assim pensar se você não pensar um pouquinho melhor do que você quer dizer com essas características da certificação do óbito tá que eu pensando eu não consegui entender qual seria se não a própria não é já que as outras características são das pessoas né das vítimas e que você separa bem então na sua análise tá aí ficaria uma questão da se você nessa classificação da causa externa como a causa definida ou inespecífica se não é uma má classificação então no seu objetivo né mas isso eu vou falar um pouquinho mais do método aí a gente pode parar um pouquinho tá pra gente discutir porque em termos de método eu acho que você podia pelo menos eu gostaria de escutar um pouco porque eu não vi nos outros artigos mas eu sei que você sabe por que que você colocou a escolaridade baixa com a não informada a gente sabe que a escolaridade ela é menos preenchida que outras variáveis que estão aqui né entendo que você quiser aproveitar mas exatamente o que justifica você juntar essas duas categorias né considerando que uma é não informada né e a questão do local do óbito eu vou voltar mais pra frente também eu não entendo que aqui você fez uma opção e já tem um modelo e tem um resultado mas eu depois eu quero refletir no seu artigo no seu último artigo no 4 se esse local do óbito né não seria muito diferente ou seja a causa né se a morte ocorre no domicílio ou na rua então ao juntar rua e domicílio tá se eu não estou reduzindo um pouco até a possibilidade de avaliar muito mais focalizar a morte no domicílio como um maior problema que me gera uma causa externa inespecífica porque porque eu entendo que a morte no domicílio em teoria ela deveria gerar essa pior certificação pelo número de acidentes né nas casas especialmente dos mais idosos daí vem um pouco também a questão de você ter muito mais causa inespecífica nos mais velhos né é e nos mais novos você mesmo mostra é e até nos menos escolarizados também porque eles também são mais novos eles tiveram até menos tempo né é vocês morrem muito antes morrem antes dos 20 anos eles tiveram menos tempo até de se escolarizar mais apesar que seu corte né nas três categorias jogaria eles para uma intermediária mas a gente tem que considerar a questão do abandono escolar também mas assim é esses mais novos eles também tem uma característica né de morrer fora do hospital mas não necessariamente dentro do domicílio então uma questão que depois eu gostaria da gente discutir um pouco naquele modelo tá é eu acho que no seu gráfico cíclicos né aqui você usa então uma ferramenta eu acho que precisa falar um pouquinho mais da alguns conceitos importantes porque para o leitor é fica muito rápido né quer dizer de usou mostrou inclusive nesse terceiro artigo mostra né um diagrama né uma figura tá mas a gente tem muitos conceitos ali importantes que não estão claros né não estão descritos no método então eu acho que pelo menos uma síntese porque na realidade você vai ter que explorar muito mais é no último mesmo né e aí você vai de fato usar esse modelo tá então pra mim faltou uma melhor descrição então dos objetivos dessa ferramenta né apesar que você vai falar muito rápido desses conceitos básicos tá aí se você quiser responder porque aí eu depois vou discutir um pouco alguns resultados se você quiser discutir também podemos então começar então então é do artigo 3 que onde você fala de usar diretamente as características da certificação do óbito realmente que fala do objetivo né do artigo 3 do estudo de associação realmente foi uma dificuldade até agora quando eu eu tenho uma dificuldade de colocar o objetivo que pra mim ele era na verdade era qual como estava associado a o óbito emitido por médico legista com o registro de causa externa inespecífico né ou seja com a certificação a certificação do óbito como a certificação do óbito de causa externa ela está relacionada associada com a causa externa inespecífica eu acho eu concordo com você e eu tenho eu não tenho total segurança de como colocar entendeu por isso que a acabei trazendo pro objetivo termos mais amplos que permitisse também colocar outras variáveis como que também era de interesse pra gente como por exemplo a ocorrência do óbito do local do óbito se ele está lá ou não como colocar isso no objetivo sem ele ficar também tão extenso quase num texto num parágrafo eu tive dificuldade e tenho até agora é difícil mesmo pensa um pouco você seus orientadores quanto a escolaridade por que que a gente utilizou primeiro a gente fez quando a gente foi utilizar as variáveis a gente não utilizou elas agrupadas todas as variáveis a gente trabalhou ela com os seus subgrupos conforme estão na declaração de óbito no campo nos dados de óbito e o que a gente verificou que a OR dela era muito parecida então quem tinha o OR parecido a gente agrupou então aquelas que estavam com OR de maior chance ou uma razão de chance isso na bruta quando ela tinha uma razão de chance de proteção então elas a gente agrupou essas variáveis conforme essa OR ok e mantendo como referência aquela que estava mais próximo do 1 certo mas também tem uma outra questão tem uma outra questão que é teórica vendo alguns estudos eles normalmente agrupam o dado não informado com quem tem pior resultado por exemplo na escolaridade por quê? porque eles consideram que quem tem menor quantidade de anos de estudos menor escolaridade tem uma situação de desvantagem social que essa essa desvantagem ela também é observada pelo não registro da informação se eu não consegui nem informar o próprio registro isso isso informa uma desvantagem do indivíduo para o para o registro então seriam agrupar desvantagens então o não informado não ter ou ter menos uma menor escolaridade seriam situações de desvantagens por isso que eles estariam mais próximos e o que foi foi o que a gente observou além de ter observado isso na literatura foi o que a gente observou quando a gente fez a razão de chance elas tinham a razão de chance parecida eu acho que talvez mereça um destaque pequenino destaque eu imaginei que tinha uma boa fundamentação e aí acho que a questão dos conceitos é uma questão que vocês pensarem se acrescenta porque para quem vai ler é importante entender melhor esse modelo ok tem uma outra coisa que você fala em relação a domicílio justamente a gente agrupou domicílio e rua também por conta da razão de chance bruta quando a gente verificou que elas tinham a OR parecida similar depois nós vamos voltar nela no final o que a gente observou em alguns estudos é que a gente observou em outros estudos é que o óbito ocorrido em domicílio ou na em domicílio seria sim um fator de risco para causas dentro do grupo de causas garbage para causas mal definidas mas ela não é para causas para causas inespecíficas de causas externas em alguns outros estudos que não são eu trouxe eu acho que dois estudos foram dois ou três e eles não mostram eles mostram uma associação para domicílio para a causa mal definida mas não mostra para a causa externa inespecífica muito bem então olha eu tenho assim em relação aos resultados eu acho que para mim ficou assim muito clara então a redução que você apresenta dessas causas inespecíficas e mesmo entre os médicos legistas aquelas causas certificadas pelos legistas que certificam a grande maioria das causas externas no país e assim o número de casos investigados também caiu significativamente é claro que ficou um resto importante e que você localiza principalmente então na certificação desse caso que vem da área da saúde do hospital onde em teoria deveria vir com melhor informação o que me deixou assim um pouco acho que mereceria você dar uma reavaliada na figura dois porque eu achei que a legenda não ficou clara para quem está vendo não ficou clara a diferença de outras variáveis e as ajustadas porque a legenda diz uma coisa mas você não encontra ali tá e porque aí é uma pergunta agora porque que a causa da morte está como latente ou não observada ok nesse nessa figura também no DAG não é isso? no DAG é ok então no modelo dois nós trouxemos as variáveis colocamos no modelo as variáveis que a gente tinha disponível a partir dos dados do SIM e trouxemos outras variáveis que não estavam disponíveis porque nós não coletamos por isso que a gente chama ela de latente de acordo com o modelo do gráfico a ciclo direcionado você pode fazer trabalhar todo o seu desenho incluindo todas as hipóteses e colocar neste desenho o que é quais são as variáveis que você tem o dado disponível e quais são aquelas variáveis que você não tem o dado disponível porque você não coletou aquela informação então você considera como e aí você chama ela de variáveis latentes no nosso caso mesmo considerando aquelas variáveis latentes que elas não foram coletadas elas não afetaram que só foram duas elas não afetaram a proposta o resultado final que foi de mostrar aquele grupo específico de variáveis que deveriam ser ajustadas para para o viés e ter um modelo válido então a gente trouxe agregou apenas para no sentido de trazer mais variáveis trazer deixar o modelo com mais opções de variáveis que estão relacionadas que poderiam estar relacionadas com aquelas com as exposições e com o desfecho e o que mesmo elas não ainda elas sendo latentes a gente não tendo elas elas não afetaram no resultado final de mostrar aqueles grupos que deveriam ser ajustados para o viés então aí eu volto mais uma vez a essa questão de alguns conceitos e assim é diferente porque quando você fala que você fez uma regressão logística múltipla univariada e múltipla você já não precisa descrever você está amplamente conhecido utilizado mas esse tipo de aproximação de modelo que você chama desse teórico né esse epidemiológico aí vai ter que sempre colocar um pouco nesse tipo de artigo para que o leitor possa se orientar mais e consiga pensar né os mais interessados podem ir ler os artigos são na referência mas tem que ter um conjunto mínimo assim de informação para que o leitor possa acompanhar mesmo até para poder entender melhor os resultados tá mas eu acho que nesse artigo ele é mais sintético tá inclusive vou voltar essa questão no próximo tá bom então assim agora aqui é mais sobre a interação mesmo que eu fiquei pensando bastante na interação e depois da sua apresentação né porque assim eu fico sempre pensando que interação né essa reciprocidade da interação né entre uma variável né e por exemplo definida claro que a priori né que você teve a definição dessa variável principal né que faz uma modificação de efeito né mas se essa variável modifica outra modifica ou seja eu fiquei pensando se se o local do óbito modifica né o efeito então da codificação do certificador no caso né também não seria verdade contrário né tá e como que eles então como se dá mesmo essa interação né apesar que você separou classificou melhor de acordo com o que é que interage com o que mas se não valeria a pena um pouco quando você discutir melhor a interação porque eu achei que ela nos seus resultados você quase não discute você fala do resultado tá mas você você não não descreve nem melhor ele você descreveu melhor agora na apresentação então não valeria colocar essa uma parte do que você apresentou nesse nesse texto artigo tá ou pelo menos resgatar mais na discussão eu achei que no método ela ela também ficou sucinta e então você tem que explorar de alguma forma melhor né ou seja eu acho que faltou tanto que quando você descreve depois já vem a tabela e depois esse gráfico a gente fica querendo mais um pouco mais de descrição desse resultado da interação tá então seria uma sugestão pra vocês pensarem né facilitando a leitura né pra gente entender melhor essa interação e aproveitar então melhor desse resultado tá é eu vou depois voltar essa questão da morte no domicílio tá com o outro modelo tá é agora fica claro que assim uma coisa que está na interação também que o médico legista ele certifica melhor a morte fora do hospital né onde na realidade ocorre a maioria das causas específicas né mas ele certifica melhor e aí depois eu vou voltar nisso na discussão do outro modelo pra gente discutir então essa questão do domicílio e o espaço público tá eu achei mais ainda nesse artigo só pra gente terminar né a discussão do que sobre o que determina então essa causa externa inespecífica tá então a questão dessa discussão do local se o óbito domiciliar causa mais causas mal definidas eu acho que um pouco você poderia discutir um pouquinho mais isso tá um pouco mais dá um pouco mais de detalhes tá e na questão da escolaridade que inclusive permaneceu né se deixa no modelo múltiplo e depois discute também a importância eu vi ela assim eu vi que essa autoescolaridade de fato ela tem muito pouco caso né foram dois mil inespecíficos na ideia a maioria foi especificado né é fica meio que assim do ponto de vista da saúde pública me chama atenção mas do ponto de vista da saúde pública como eu comparo ele com uma categoria intermediária talvez ele tenha ganhado uma relevância que ele não tenha porque pra mim me chamou muito mais a atenção então dos mais menos escolarizados e os não informados né escolaridade o fato deles terem menos causa específica e se isso então não está ligado ao fato deles falecerem no espaço público que aí eles são mais novos também né porque tem menos escolaridade eu imagino que também eles são mais novos tá e se eles não falecendo falecendo no espaço público se não é uma causa vamos dizer assim ela é mais visível né porque aquela causa externa vamos dizer acidente a violência ela é visível ela é mais fácil de de certificar e a outra que é mais indefinida mesmo aquela morte na casa sozinho idoso né se caiu fez a fratura antes da queda ou fraturou depois da queda essa é a grande questão né que a gente discute tá quanto ela é de fato externa se não foi antes né e se e também essa morte então é daqueles que morrem sem assistência né de certa forma é morte súbita então um pouco essa melhor classificação do legista pra essa morte se não seria também essa determinação né na discussão da página 77 só tô refirindo a página porque eu separei um pedacinho que você fala registrar uma causa altamente provável é aceitável pois a finalidade epidemiológica do evento falando pra causas naturais e autonomia do médico eu fico pensando se a causa qual é a página perdão qual é a página 77 ok e quando fala do da causa natural e autonomia do médico pra certificar diferente do médico legista como isso faz parte da da conclusão mesmo se tá no final até do resumo da tese como uma parte importante da conclusão que foi destacada também na apresentação me pergunto se essa finalidade se ela não é estatística em vez de epidemiológica considerando que a classificação internacional de doenças é uma classificação estatística então assim ela sempre deixou claro seus propósitos estatísticos né de de contar e padronizar essa contagem né do que as pessoas morrem não só de quantos morrem né mas também do que elas morrem então porque como você sempre tá falando da finalidade epidemiológica pode ser pode ser que esse conceito estatístico da causa tenha mudado para finalidades epidemiológicas mas em termos da classificação de doença a finalidade é estatística então um pouco tem que deixar claro se se fala da aplicação ou seja essa finalidade epidemiológica da política ou da classificação em si que é estatística aí diria também eu que como a causa toda a causa de morte é individual se também os legistas não tem a sua própria racionalidade técnico-científica porque o médico vai se basear na fisipatologia da doença e da história clínica né e os fatores de risco dentro dessa história da fisipatologia e tem que fazer lógica né dentro do conhecimento do cão e o legista em teoria também né aí uma questão é porque que ele falha tanto tá que acho que essa é uma grande questão e aí mereceria talvez essa um pouquinho mais de discutir isso tá considerando até os resultados da interação tá do 3 eu terminei eu entraria no 4 se você quiser comentar alguma coisa se não eu entro no 4 já não pode partir do 4 tá então aí o 4 eu acho que realmente você tem que começar a trabalhar melhor os conceitos mesmo e detalhar mais né eu já começaria pelo 4 quando você fala do etos é não seria logos porque se você fala da racionalidade científica né a racionalidade tá no logos é o etos ele fala da credibilidade né da vamos dizer assim da confiabilidade da só da fonte né ou se não é porque você usa etos e racionalidade minha questão é se sua racionalidade ela se refere a esse logos né é e o etos então que dá a credibilidade da fonte né tá essa é uma provocação que eu estou fazendo já que você usou o etos né isso e como a gente não tem nenhum sentimento aqui né então a gente ficaria só com uma parte da retórica né retórica de um da racionalidade e da confiabilidade da fonte do que seria a causa natural e a confiabilidade né e a racionalidade da da fonte que é a segurança pública nesse sentido né ou a estatística de crime então eu acho assim que nos métodos você precisaria assim é uma sugestão né desenvolver melhor esse conceito das T separadas nesse modelo tá ou seja essas variáveis né que assim que na realidade o modelo se propõe a verificar esse fluxo dessa dependência estatística né tá aí pra você fazer essa verificação você vai medir né as separações as D separadas e as conectadas né as D conectadas então assim eu acho que são conceitos que vai ter que falar mais deles não tem muito jeito já que você tá aplicando né no modelo epidemiológico e como é um modelo teórico daí tem que teorizar mais também aqui e esses são conceitos importantes né nessa teoria tá inclusive assim eu acho que você desenvolveu bem o modelo eu teria algumas questões pra discutir mas você fez uma boa seleção porque você tinha o artigo 3 tá então você separou seus conjuntos de variáveis né você avaliou as D conectadas as D separadas as arestas né mas você não falou disso pra gente né então eu acho que tem que entrar na parte de método melhor tá muito muito rápido tá inclusive eu sugiro que você use um pouquinho mais de complexidade que seu modelo não é simples né e você tá descrevendo essa questão dos caminhos né do caminho eu fico brincando o caminho causal mas o da porta da porta dos fundos né mas assim tá muito simples tá aqui ó conjuntinho ali eu acho que você tem que tornar ele mais complexo seu modelo é mais complexo aquele é bem simplesinho né porque aí isso vai ajudar a gente a entender melhor lá quando a gente for olhar né o modelo tá é se quiser comentar fica à vontade que aí eu vou falar de outra outra questão aqui que tem a ver o modelo na verdade só um esclarecimento quando você falou que eu preciso deixar mais complexo é especificamente o DAG é quando você descreve essa relação entre as variáveis tá entre é quando eu faço a discussão do dado é mas eu acho que você poderia já fazer ela na você tem que fazer no método uma parte delas quando você põe agora me lembro às vezes acho que você usa Z porque eu tô usando X e Y mas enfim né no meu X, Y, Z eu ponho você tem muito mais variáveis que são deconectas as que são separadas e as que estão tanto na causalidade quanto as que estão então como confundidoras e o modelinho que você apresenta aquele com as setas pra dar essa ideia então dessa separação e desse confundimento eu acho que ali ele tem que ser um pouquinho mais complexozinho mais letras mais setinhas ali pra gente ficar com a ideia melhor no método do que você tá aplicando em termos de resultado que você apresenta tá porque achei que o método tava insuficiente pra dar pro leitor uma base melhor pra entender o resultado ok senão o leitor vai ter que buscar outros quem se interessar deve ir mas acho que o ideal é que a gente consiga ao ler ter uma boa ideia né isso me interessa eu aprofundo mas o método ainda precisa a meu ver né tá um pouco mais desenvolvido tá eu concordo com você eu eu fiquei eu não sabia qual era o limite na verdade de e fui conservador de quanto eu deveria explicar sobre o que era quais são os conceitos principais do gráfico acíclico direcionado né e eu não sabia bem qual era a medida de fazer isso mas eu concordo com você não mas então olha só aí fica assim olha aí eu tenho uma outra questão que é teórica que é sobre o modelo o a figura 4.3 tá que você mostrou pra gente né na sua apresentação mas assim aí eu fiquei pensando um no tipo de causa externa porque você entra como essa causa externa a causa né você tem entrado no modelo ela como uma uma variável é no início você sentou ela como não observada né mas presente ou seja latente tá e aqui você coloca ela de uma maneira diferente tá pra mim eu fiquei pensando se essa causa externa ela não é aí eu não entendi bem na realidade foi o conceito que você usou porque assim se ela não seria uma aresta né porque você chama de ancestral da exposição tá isso definir uma aresta essa é uma eu realmente tenho dúvida viu sinceramente porque eu entendi que havia existem outras arestas ali essas eu identifiquei mas esse ancestral da exposição não ficou claro pra mim e eu acho que ela pode ser uma aresta e que poderia então ser testado um modelo dessa forma essa é minha sugestão para o futuro tá como uma hipótese alternativa a essa que eu apresentei exatamente tá por quê porque assim mesmo as causas externas inespecíficas são diferentes né ou seja a intencionalidade né e o acidente são os principais pontos nessa investigação tá então como isso é central para a certificação eu até entendo que ela pode ficar latente mas será que ela não não é uma aresta nesse modelo é só uma pergunta por quê porque muito desses aí eu vou ter os acidentes de transporte que vão correr principalmente no espaço público não tem muito até pode morrer no hospital mas mas assim eu tenho volta a questão do domicílio né porque o domicílio ele também ele define a causa né e a causa o tipo de causa que ocorre ele não é ele é diferente de outros que ocorrem no espaço público no hospital muitos podem se encontrar lá mas eu estou pensando muito mais nas mortes súbitas né que muitas cidades é muito frequente e eles vão todos para o IML tá e isso é um fator importante nessa má qualidade também tá as próprias mortes por envenenamento uma parte que ocorre no domicílio sem sem testemunhas sem saber qual foi a circunstância e que ela entra como um envenenamento onde você não sabe qual foi a circunstância e geralmente ela no domicílio e isso foi identificado pelo pessoal que foi a campo quando foi testar o formulário específico para causas externas exato então assim vamos pensar se a gente poderia usar porque eu me interessei pelo modelo aí você fala do ancestral da exposição e resultado né e fala do porte do município e região metropolitana também como esse ancestral né ou seja aqui nesse modelo dessa figura 4.3 né uma das suas principais né variáveis até que está lá no modelo 2 que você deixa no seu modelo final né porte do município região metropolitana ou não você coloca como ancestral de resultado e eu também não sei se eles também não determinam tá se eles também não estão separando a causa local e o local ali e a causa específica se esse também não seria uma aresta nesse modelo tá porque um pouco a gente já tem algumas definições pelo próprio local né se o que determina a certificação tá do óbito se o local também o local do óbito e o município não determina esse local porque assim os maiores eu espero encontrar mais violência mais acidentes no espaço público mas também no espaço doméstico e nos menores os acidentes e violência no espaço público eles seriam menos frequentes tá então se você não tem uma sobre talvez uma hierarquia aí não sei né pra se pensar tá se não valeria testar então separado pensando num outro modelo um contraponto a esse tá é é então e aí pra já vou terminando tá é porque aí como eu te mandei você pode pensar depois também então assim em termos de conclusão geral tá eu acho que melhorou muito na sua apresentação melhorou porque falta falta muita coisa aqui do que está escrito tá aí eu até coloquei que eu aconcentaria na conclusão né essa ênfase da necessidade de formalização dessa interface que foi saúde pública segurança que foi o que você colocou ou medicina ou saúde pública e medicina forense que você colocou então ficou perfeito eu acho que tem que entrar nessa nesse final aqui essas considerações finais e também acho que no modelo né nesse último artigo tá é e voltar à questão desses treinamentos que você pega lá no primeiro e no segundo né entendeu eu acho que na realidade o que a gente pode fazer é que você fez isso na sua apresentação você volta ao início porque depois dessa trajetória né quando você consegue que você bem apresentou esse modelo em que eu subo do meu empírico né vou teorizando a chegar no modelo de determinantes teóricos né eu tenho que fazer necessariamente a volta ao empírico até porque é ele quem vai retroalimentar o meu modelo e me ajudar nessa trajetória né de aprendizado e de crescimento no sentido desse conhecimento porque no final o que que nos importa né é a vigilância e a intervenção né né uma maior eficiência então dessa intervenção tá pra que eu consiga então resolver ou resolver não mas melhorar muito bem é esse esse problema da causa terna inespecífica tá mas eu quero parabenizar vocês seus orientadores tá por esse trabalho excelente trabalho tá que mostra um crescimento importante né e acho que esse modelo final realmente ele valeria você pensar em fazer alguns contrapontos com ele até pra poder voltar fazer essa volta com o seu início e pensar se você tiver ainda essa disposição pra continuar continuar isso como um pós-doutorado né acho que aí juntando com algumas outras informações que seriam as informações hospitalares eu já tenho até uma proposta pra você daí você eu acho que vai a gente poderia fechar esse ciclo tá bom agradeço muito a você o convite a Edgar e 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 eu acho que o Edgar caiu não e e e e mas acho que podemos seguir agora com a próxima é o próximo examinador então eu eu gostaria muito de poder convidar a Beth para que ela faça suas considerações Olá a todos estão me ouvindo bem Beth sim estão me ouvindo sim estamos te ouvindo bem tá tá prazer com esse quarteto que trabalhamos juntos há muitos anos atrás Fátima Adalto Walter e tivemos boas experiências e agora nos reencontramos aqui nessa banca do Adalto é um prazer mesmo não sei se a Edgar e a Pamela sabem mas nós quatro trabalhamos no mesmo departamento no Ministério da Saúde e é um prazer Adalto continua lá e a trajetória dele é brilhante não só na área como também em todo o processo de aprendizado dele no mestrado no doutorado todas as vezes que eu me reúno com ele eu tive boas surpresas de como ele ele vem crescendo academicamente discutindo no mesmo nível ali com a gente sobre várias questões é um prazer enorme estar aqui prazer ver a Fátima Walter saudade de encontrar esse pessoal pessoalmente Pamela Edgar mas vamos lá é sobre o trabalho do 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 Adalto com orientação de vocês eu tenho eu tenho muitos elogios assim é um trabalho bem robusto mostra realmente o empenho dele em várias áreas ele foi uma pessoa que é incessante assim na pesquisa sobre o assunto de métodos diversos da etnologia pra abordar o tema da forma mais adequada possível então eu eu tenho muito a elogiar o o desempenho do Adalto nesse processo de doutorado e tenho poucas observações no material dele alguns 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 artigos a gente já tinha lido na qualificação participei de um deles então ficou pouca coisa pra gente comentar assim de mais relevante né eu vou depois passar pra você o Adalto o documento que eu elogurei aí você pode ver os detalhes algumas coisinhas de conceitos talvez pudessem ser melhorados vou comentar só os pontos que eu achei que mereciam mais atenção um deles eu acho que é a introdução numa tese de doutorado a gente espera muito uma revisão do estado da arte sobre aquele tema e eu não encontrei nessa nessa sua introdução achei ela bastante telegráfica bem centrada né na questão pontual muito específica da vigilância do óbito no Brasil e não abriu a questão toda da relevância das estatísticas de mortalidade dos sistemas de informação de mortalidade da abordagem adequada das causas externas né eu senti falta disso e depois do fechamento na justificativa do seu trabalho né que em geral a gente tem no núcleo a gente tem uma página de justificativa bem bem clara e objetiva de por que fazer esse trabalho nesse momento com esse objeto então isso realmente eu não eu não vi não sei se é norma independente de ser ou não norma eu senti falta dessa revisão do estado da arte sobre o tema da justificativa do trabalho de uma forma mais ampla e depois afamilando no seu objeto né e aí por não ter esse esse documento de revisão da literatura com os aspectos históricos com as questões da importância da estatística de mortalidade né como é a vigilância do óbito no Brasil em maior detalhe eu também senti falta de alguns conceitos que deveriam vir nesse documento por exemplo toda a diferenciação entre causas garbage de causas mal definidas de causas inespecíficas de né subregistro subnotificação de quais são os determinantes macros dessa questão né a informação existe não foi notificada a informação não foi notificada ela não existe aí esbarra nas questões de acesso do paciente eu acho que talvez essa fosse uma das críticas maiores que eu tenho assim no seu trabalho todo os artigos eu acho eles bastante robustos bem interessantes bem inovadores né com um tema bem original que não é uma repetição do mesmo mas talvez a introdução foi o que me deixou mais numa expectativa maior que não foi que eu achei ela bastante telegráfica muito telegráfica não sei se você quer comentar alguma coisa sobre isso eu tenho que concordar e na verdade o que eu senti ela ficou mais como uma apresentação do que como uma introdução né e faltou acho que o que você está chamando de estado da arte qual o o referencial teórico né que estaria com todas as questões que você está trazendo e eu concordo ai joia ai joia ai joia ai vamos para os artigos me deu uma curiosidade porque que o projeto foi aprovado no comitê de ética da UFMG por conta das co-autoras porque era uma na verdade eu acho que isso eu não disse eu não digo nos artigos na verdade ou eu acho que eu disse em um deles que na verdade é isso foi uma ação de intervenção do Ministério da Saúde em cooperação com a UFMG a ação dos 60 municípios isso então na verdade são dados produzidos por esta intervenção nessa cooperação UFMG com o Ministério da Saúde e eu me utilizei desses dados dessas informações para fazer a minha análise específica para causas externas inespecíficas entendi tá sobre o artigo 1 eu só fiquei com uma curiosidade assim que eu acho que seria relevante para o método que é a questão da escolha dos 60 municípios eu sei que foi uma autoseleção os municípios se apresentaram para participar do projeto mas mesmo a autoseleção muitas vezes é motivada por algumas características o município estava com taxas muito elevadas de causas inespecíficas ou de de questões relacionadas a notificação de óbito o que exatamente você consideraria que seria importante discutir nas limitações como a limitação de comparar esses 60 municípios com os demais municípios brasileiros porque não é uma amostra aleatória não é uma amostra aleatória de municípios que pudessem sofrer uma intervenção e aí sim de forma justa válida e adequada ser comparado com aqueles que não foram selecionados aleatoriamente ele é uma amostra de certa forma uma auto seleção nos municípios se auto selecionaram e mesmo para auto seleção eu posso ter vieses de seleção porque que esses se escolheram e os demais não mesmo que eu não tenha critérios de elegibilidade então eu acho que essa é uma reflexão importante nesse artigo 1 para caracterizar uma limitação que você não tem muito o que fazer com ela você vai só discutir na limitação da discussão mas apontando que talvez eles não sejam esse grupo esse grupo no grupo no algumas razões que você poderia hipotetizar uma delas que eu levanto é por exemplo a taxa mesmo de causas externas inespecíficas que entre eles foi 34% e entre os demais 14% se eu não estou enganada que estava na tabela então já mostrando o diferencial de partida e em geral quando você tem indicadores muito negativos adultos é mais fácil reduzir eles então mesmo só por isso por qualquer intervenção que eu colocasse nesses municípios só porque eu estou em um patamar muito alto é mais mortalidade infantil bem fácil reduzir ela quando ela está em um patamar muito alto é muito difícil reduzir ela quando ela está em um patamar bem baixinho então como esses municípios já estão em um patamar mais alto de causas inespecíficas externas e os demais de comparação partem de um patamar mais baixo qualquer modo de agir ali pode ter mais facilidade nos 60 de impactar essas causas em específico eu estou levantando isso para você fazer uma reflexão e discutir isso um pedacico lá nas limitações para a invalididade que você fez não sei se você chegou a refletir sobre isso nas limitações eu tenho a atenção que existe uma diferença na distribuição populacional nas características dos dois grupos isso seria uma limitação para o estudo eu chamo a atenção nas limitações e uma outra questão que é essa que você chama de você sair na verdade você tem um volume muito maior de causas gárbades nesse grupo das 60 cidades até porque são populações essas 60 cidades é um grupo com uma característica populacional são cidades maiores então vai ter um volume maior não, mas é relativo é proporção isso mas ela tem um volume maior de causas externas e vai ter um volume maior de causas externas inespecíficas mas assim uma coisa que a gente observou eu não acompanhei tão perto a intervenção mas o que eu ouvi em algumas reuniões em algumas discussões é que os outros municípios mesmo que não participaram da intervenção eles de alguma forma começaram a implementar determinadas ações contaminadas pelas ações dos outros municípios para não ter uma desvantagem e assim mesmo os municípios muitos dos municípios que não participaram das 60 cidades da intervenção também estavam implementando intervenções para reduzir as causas gárbades ainda que não tivesse o acompanhamento e não tivesse uma ação sistematizada e de apoio de cooperação da UFMG e do Ministério da Saúde entendi então na limitação eu vi que você direcionou para a composição a composição realmente é diferente mas para além da composição o volume a proporção de inespecífico também é bem diferente em um grupo para o outro e acho que isso que você fala é muito interessante também a contaminação do grupo controle com a intervenção do grupo de intervenção isso colabora com na verdade dizendo que seu achado talvez fosse ainda maior porque se você conta no grupo controle você assemelhou os dois grupos ainda assim você encontrou uma diferença muito importante então acho que é uma coisa interessante isso é melhor discutida nas limitações era essa a questão do artigo 1 aqui no artigo 1 eu comecei a perceber alguns usos de termos que talvez não estão muito dentro do conceito então acho que a Fátima comentou eu queria também reforçar você usa o termo de eficácia do instrumento de eficiência do instrumento depois lá na frente para falar da na verdade aqui para falar da intervenção lá na frente para falar do instrumento em termos de eficiência depois confiabilidade depois desempenho então assim deixar bem claro quando você usa esse termo você estava querendo dizer aquilo mesmo então aqui eu não sei se é eficácia da intervenção eu acho que é mais efetividade mesmo na vida real como ela funcionou mas adiante você fala de eficiência você não avaliou eficiência a hora nenhuma eficiência envolve tudo isso em algum momento você fala mais de desempenho e confiabilidade então só para ter certeza que estão sendo usados os termos no momento correto da forma correta eu até deixei aqui com a página onde eu vi mas era isso artigo bem interessante acho que muito útil para poder saber o quanto que essa intervenção teve teve relevância nesse sentido no artigo 2 eu achei que em métodos tinha um pouquinho de coisas que não faziam parte de métodos você tentou explicar o uso dos formulários etc que podia estar ou na introdução ou na discussão mas isso é só um detalhe mas a dúvida que eu fiquei no artigo 2 era que pareamento foi esse na apresentação você explicou melhor mas como que foi esse pareamento dos da amostra usada eu não entendi direito você só fala de uma amostra pareada mas eu não sei se eu me perdi ou se eu não entendi bem se eu pulei essa parte da amostra eu li ele todo qual que era o aspecto do pareamento depois me falou que era por causas mas me explica mais ou menos como que foi essa amostra pareada ok a gente observou as características por causa tipo de causa mas só foram dois tipos de causa causas externas com intenção indeterminada e as outras causas externas inespecíficas dentro desse grupo a gente observou a distribuição por idade e sexo para o grupo de óbitos que foram investigados com o formulário a partir disso a gente jogou essa mesma distribuição nos foram um pouco mais de seis mil óbitos com causas externas inespecíficas dessas seis capitais e a gente retirou uma amostra com essas características que a gente observou no grupo que foi aplicado o formulário para que elas tivessem uma distribuição uma característica da distribuição tanto de causa como idade de sexo mais próxima e elas fossem grupos mais comparáveis porque como o nosso N é muito baixo foram 164 óbitos investigados e ele tinha uma distribuição diferente do nosso banco daquelas que não receberam que não foram investigadas com o formulário então a gente pegou esse é a população e a partir dessa população retirou essa amostra conforme essa característica observada dos 164 óbitos que foram investigados com o formulário entendi em termos de distribuição proporcional porque o N foi maior isso eu não encontrei essa explicação Adalto será que eu pulei será que eu pulei essa parte que você explicava isso tem eu acho que talvez não encontrei os critérios de pariamento na verdade tem no método tem os critérios de pariamento e talvez esse seja o problema porque lá também como você disse tem algumas questões inclusive que para mim me parecia mais resultado e e que na verdade está nos métodos mas eu fiz esse artigo com orientação também de um grupo de pesquisadores da Universidade de Melbourne e eles a gente agrupou e organizou o artigo conforme essa orientação desses pesquisadores e esses dados foram para lá e por conta de ter um pouco de resultados lá e ter alguma coisa que também eu consideraria que seria de introdução como que ele explica o que é a intervenção nas 60 cidades e porque ele aborda de não parar com mais a borda mas eu trago lá nos métodos sim que foi utilizado como é um item um parágrafo onde a gente trata só sobre o pareamento a amostra e como é que ela como é que ela foi realizada talvez seja muito sintética e não seja tão compreensível né na figura 2.1 você falou uma amostra aleatória variada de óbitos que utilizou o procedimento padrão constituiu um terceiro grupo de 2.283 casos figura 2.1 a derivação dessa amostra é descrita posteriormente nesse artigo eu acho que posteriormente eu não encontrei mas pode ser problema mesmo é está na página 39 mas como ela falou ela é mais ah tá tá na 39 eu estou na 39 não está descrito que foi por idade e causa mas deixa não eu estou vou matando eu estou na 39 mesmo deixa eu abrir aqui não está não foi falha minha a discussão desse artigo eu acho que ela fugiu um pouquinho do objeto de comparar instrumentos para investigação e foi para uma uma discussão mais genérica mais ampla que talvez não tenha muita ligação com o seu resultado mas assim peço só para você dar uma olhada e que talvez tenha fugido um pouquinho mas nada muito importante na discussão do artigo 2 a discussão do artigo 2 é você estava testando no instrumento então a discussão deve estar em torno dessa questão da qualidade do instrumento da utilidade do instrumento eu achei que ela foi uma discussão mais genérica de mortes inespecíficas que fazem sentido mas não é o foco principal tá realmente está a explicação sobre a amostra aleatória está na página 39 ela fala aqui a amostra aleatória pareada foi estratificada por causa sexo e idade para fornecer uma distribuição muito semelhante mais semelhante muito semelhante encontrada nos 164 óbitos o problema meu mesmo de leituras dinâmicas pós-dengue acabei de sair de uma dengue quase me acabou a vida mas vamos lá tá joia aí a discussão você só dá uma olhadinha o quanto que ela esse dois já está publicado ele é um pré-print mas ele ainda está vai receber um feedback de revisores então a gente pode fazer ajustes tá mas nada nada importante o artigo 3 eu conheço ele bem acho um artigo bem interessante no formato que você conduziu ele no diagrama depois eu estava pensando Adalto que existiria conexões diretas de sexo e escolaridade com o local do óbito porque independente da causa da morte porque a questão da vulnerabilidade populacional e a morte em ambiente público principalmente de pessoas que estão em condições de rua etc é é um fato importante então não necessariamente seria mediada pela causa da morte no diagrama ela aparece sempre mediada em relação ao local do óbito mas não sei se eu fiquei eu fiquei imaginando que a a causa seria um fator para determinar o local da morte por exemplo o homicídio ou um acidente de trânsito grave e alguns tipos de envenenamento os próprios suicídios eles seriam determinantes para seriam mediadores para para o local do óbito mas eu fiquei pensando que a população em condição de rua qualquer causa que ocorre e aí as pessoas de baixa escolaridade principalmente de sexo masculino seria mais mais presentes nessa população então estabelecendo uma associação direta da com local do óbito né pensando nesse grupo em particular né sobre o artigo 4 eu concordo com a Fátima né é um tema muito novo muito ainda um pouco hermético né para então eu acho que aprofundar um pouco mais o referencial a fundamentação teórica dos dados seria importante também algum processo de validação como que você vê validar esse modelo que você propõe o Adão como que você vê ter modelos competitivos ou não né ou apenas ter um e ser capaz de validar ele para mostrar o quanto ele é capaz de explicar a associação entre o local e o médico certificador com a probabilidade de ter uma causa externa em específico o que eu observei é trabalhando com os diferentes dados é que se eu pudesse incluir no modelo o tipo de causa externa inespecífica eu agregaria um maior poder de explicação do modelo né porque se a gente observa no estudo 3 é a variação tem uma grande variação de dados que não é explicada pelo modelo né no pelo estudo 3 e que o o tipo de causa externa inespecífica ela poderia aumentar é justamente isso ele explicar um percentual maior de variação das diferentes variáveis de variação dos dados incluindo essa variável né mas eu tenho eu tenho uma dificuldade para esse modelo específico de regressão logística onde eu eu teria que ter dois grupos um de causa bem definida e um de causa inespecífica como é que eu trataria a causa inespecífica no grupo a causa externa inespecífica no grupo de inespecífica e ele ao mesmo tempo como eu trataria ele para ele ter o contraponto dele dentro da causa definida não para a causa externa inespecífica mas para o tipo de causa externa inespecífica né então assim quem seria meu contraponto de causa bem definida para você tem um capítulo em particular de causa externa vamos supor acidentes de transporte terrestre você tem os inespecíficos e os especificados mas para eventos de intenção indeterminada eu teria mais dificuldades ah sim que tem um volume grande eu tenho um volume grande é quase a maioria é uma boa parte dessas desses códigos inespecíficos então como eu tratar o tipo de causa externa inespecífica talvez uma forma seria essa tratar uma parte que eles seriam correspondentes nos dois grupos ou então usar um outro tipo de modelo que não esse que não o de regressão logística porque esse específico de regressão logística me pede que eu tenha esses dois grupos e se eu utilizar o evento de intenção indeterminada incluir ele somente na inespecífica eu eu de alguma forma eu observo que pode trazer um viés porque ele tem um volume grande né entendi entendi então você acha que para validar você teria que ter uma maior você teria que definir uma causa específica de óbito eu estava te perguntando assim como validar o modelo proposto do artigo 4 uma das coisas seria ter essa possibilidade porque no artigo 3 a gente viu que o modelo ele explica muito pouco desfecho 8% apesar de não ser um indicador muito bom para isso mas em torno de 8% então existem muitas variáveis que estão fora dessa modelagem então aqui no artigo 4 você traz essas variáveis então seria uma uma questão a se pensar em como validar agora esse modelo muito mais complexo que você propõe e o quanto que ele é capaz de explicar de fato uma porção maior do desfecho pensando no que Fátima falou e você está falando agora e era uma proposta nossa inicial ir a campo e aos EMLs para fazer coleta de dados primários porque algumas informações elas não estão presentes então assim desde a qualidade de observar a frequência da própria causa externa inespecífica em relatórios da perícia policial que pode ser uma variável porque ele é que fundamenta e auxilia o registro da causa básica feita pelo legista porque algumas das vezes ele vai precisar realmente ter um relatório com achado sobre a cena do crime para indicar qual foi a circunstância somente o exame do corpo ele pode dar pistas mas ele pode não ser totalmente elucidativo então um dos casos que a gente viu e foi investigado no formulário é que assim tinha um óbito com causa externa inespecífica para acidente de trânsito e que não existia informação para qual foi o tipo de meio né qual foi se foi pedestre se foi automóvel porque não tinha de algum modo ou por algum problema de investigação ou por porque realmente não não tinha essa informação não tinha testemunhas para indicar como é que tinha sido aquela morte se tinha sido um atropelamento por moto por carro embora tivesse pistas pela 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 autópsia né ele possa dar indicativos né pela múltiplas fraturas essas questões né então você pode ter uma ideia de qual foi o meio mas assim e então assim esse tipo de variável que ele não está disponível por isso que a gente está chamando de latente no modelo são variáveis que eu preciso coletar eu acho que esse tipo de variável pode agregar maior explicação e validade para essas variações nos dados tá joia é aí sobre as conclusões gerais Adalto eu tenho dois duas questões vamos apontar uma delas é que eu vejo assim ao longo da leitura completa do trabalho uma 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 certa crítica subliminar ali ao fato de que para a certificação do óbito por causa externa você precisa de dois setores e isso colabora com uma dificuldade na certificação correta então tem algumas frases suas que você fala assim quer ver ter dois setores atuando pela certificação do óbito por causa externa com objetivos distintos é negativo não sei se exatamente assim que você falou ou envolver dois setores é uma questão que traz complexidade eu percebo no seu texto uma certa crítica de que envolver dois setores é um problema porque cada um tem um objetivo cada um tem uma linguagem cada um tem uma uma forma de operar mas eu acho que seria impossível um setor único dos dois da segurança pública da saúde pública ser responsável com certificação do óbito por causa externa eles tem que ser colaborativos e tem que realmente usar a informação dessas duas áreas o problema não é o envolvimento dos setores o problema é a complexidade do evento que é um evento que tange tanto a segurança pública quanto a saúde pública a vigilância do óbito em termos epidemiológicos e a questão legal então eu acho que talvez você dá uma lida e você perceber que por vezes você culpabiliza a necessidade do uso desses dois setores como sendo aquilo que traz dificuldade para uma certificação melhor já que eles têm linguagens distintas etc na verdade eu acho o inverso eu acho que ter os dois setores é importantíssimo para elucidar um óbito por causa externa o problema é que é complexo esse objeto e eles precisam então estar interagindo de uma forma mais adequada para que isso aconteça a contempo então eu queria que você desse uma lida eu não trouxe para cá exatamente a sua fala eu acho que na primeira fala da conclusão geral posso falar pode eu só queria mencionar que por exemplo a primeira a conclusão geral você fala assim conclui-se conclui-se que os dados empíricos e teóricos corroborem em apontar a complexa e multicausalidade da certificação da causa externa específica de morte ao envolver diretamente dois setores de interesse saúde e segurança parece que o problema dele todo é envolver dois setores de interesse na verdade envolver dos dois setores é por conta da complexidade sim mas o a minha ênfase talvez isso não tenha ficado claro e que eu até falei na apresentação é que quando a gente analisa a causa externa em específica a qualidade da causa externa a gente trabalha com uma responsabilidade e uma atribuição como se fosse um problema que está centrado apenas no setor da segurança pública seria apenas um problema do IML como se fosse apenas um problema do médico legista que é que ele não está treinado porque ele teria deficiências de de treinamento de capacitação inclusive para preencher a declaração de óbito normalmente é isso que eu observo nas discussões sobre causas externas inespecíficas e quando eu quis trazer trazer a todo tempo querer trazer esse paralelo que há dois setores é mostrar que talvez seja muito mais complexo do que somente uma responsabilidade do médico legista porque tem uma complexidade interna dentro do campo da segurança pública porque não depende só do médico legista depende também de achados de investigação de um outro profissional colega dele que é o que faz a investigação da cena e qualificar ou não esse caso depois depende de uma interação desses dois setores de um trabalho de cooperação e aceitar ou não dados que vem com algum tipo de informação que não é do setor de segurança pública que é da saúde também pode ser um empecilho porque como não foi validado pela polícia não foi validado por um processo por uma regra interna de dentro do setor de segurança e aquele dado pode ser não aceito como uma informação útil para ajudar no esclarecimento da causa então na verdade a minha ênfase quando eu quis a toda manhã trazer esse paralelo era justamente isso que é muito mais complexo que não é responsabilidade somente do legista tem algo mais dentro da própria instituição e algo mais que interage por conta justamente dessa racionalidade da legal que pode impedir um dado que é de outro setor para ele ser aceito e uma e dessa cooperação mesmo para a qualificação da causa depois não eu entendi é só um detalhezinho no tom que parece que está criticando o fato de ter dois setores mas não é isso eu sei que não é isso que você está pensando tá e o setor são absolutamente necessários né porque o objeto é muito complexo e aí precisa dessa cooperação entre eles que não aparentemente está existindo tá ok minha última questão é nas conclusões finais mesmo conclusões gerais se apontar como você acho que já fez aqui na apresentação apontar os novos desafios de investigação né o que se abre em termos de perguntas científicas a partir do seu trabalho quais seriam as principais linhas de investigação que você gostaria de conduzir porque quanto mais a gente pesquisa o objeto mais a gente tem perguntas né não respostas então quais são essas perguntas que seu trabalho abriu para que pudesse ser campos de trabalho de investigação futuros seus e do seu grupo e tal é uma pergunta né é eu acho que ela que a sua resposta deve ser incluída nas considerações gerais finais do susto mas é uma pergunta sim sim eu a gente até conversou sobre isso já conversou inclusive antes né desse momento e que é uma coisa que me incomodou no modelo 3 é ele explicar apenas 8% 8% de uma variação dos dados né isso mostra que aquilo que eu estou trazendo como explicação ele explica uma parte né há um mundo muito maior para para a gente olhar e que então assim a que que variáveis são essas que estão associadas ou que estão presentes que explicam né que podem aumentar e explicar melhor a frequência da causa externa específica né embora esse modelo ele explique uma essa parte né existe um uma variedade de dados uma variação dos dados aí como ela não é explicada então assim é e aí eu foi no foi também um esforço do estudo do estudo 4 trazer uma uma hipótese com diferentes variáveis onde a gente pode trabalhar outras hipóteses mesmo que seja aquelas mesmas variáveis mas que outras hipóteses de relação né onde eu não trabalho onde eu não vou olhar especificamente a eu usei aí porque era o que estava disponível por exemplo o médico legista e o e o a local do óbito como fatores de explicação mas eu posso usar a própria o próprio registro de causa externa específica né o próprio óbito né um dado primário sobre isso e talvez num estudo de de acompanhamento para ver o que é que tem essas características quais são essas características que estão associadas a esse óbito não especificado né mas isso depende de de um esforço de coletar dado primário de fazer isso que a gente não conseguiu no doutorado embora tivesse a pretensão né de ir para nesse finalmente aqui eu acho que é importante você falar sabe de quais são as linhas que seriam interessantes de ser investigadas por exemplo alguma pesquisa qualitativa para compreender porque que o médico legista não leva em conta os dados que estão lá né porque que para ele aquele dado é menos é é menos relevante menos adequado então várias coisas que poderiam abrir eu acho que é um espaço para apontar essas linhas de investigação futura para o leitor da sua tese e falar assim olha que legal posso trabalhar nisso e tal já acrescentando um tijolinho a mais nesse conhecimento mas era isso que eu tinha comentado mas é dar parabéns obrigado Adalto Pamela pelo brilhante material que vocês têm ainda vão desdobrar aí várias coisas eu tenho certeza de publicações parabéns Adalto por seu projetório viu professor eu quero agradecer obrigado 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 tá certo muito obrigado professora Bete ok tá me ouvindo uma grana ok tudo tranquilo então ninguém vai arrumar o meu Adalto muito obrigado pelo convite por estar aqui com vocês obrigado e é claro que é um prazer estar aqui nesse ambiente tão acolhedor são pessoas além desse grupo mais proximal você a Emena e o Anika mas também desse grupo mais digital que nós já trabalhamos juntos e eu acho que faz parte um pouco da militância que nós fazemos e essa militância que não é de hoje né uma militância da qual a história nos coloca aqui como grandes protagonistas né então é muito bacana ver isso e aí Adalto eu vou fazer esse colapso aí da Fátima com relação ao seu crescimento profissional né nós trabalhávamos juntos há poucos anos atrás imagínos essa vamos dizer essa coisa mais agarrida da gente ter uma qualidade para a decisão e foi uma construção assim muito interessante sob o ponto de vista da institucionalidade mas também com relação ao reflexo pessoal que nós trazemos então eu acho que esse momento ele é um reflexo de alguns de alguns sementes que foram jogados ali na paz e essas sementes tem muita responsabilidade aqui também e a Fátima Marinho na qual foram pessoas assim muito importantes na condução e aí na ponta de lança como diretores como coordenadores de setores importantes naquele momento e eu acho que muitas vezes a gente sente falta de um tempo hábitat atrás você continua no ministério e tantas pessoas aqui que estão aqui e estão aqui então acho que também é uma coisa valorizar né essa isso que nós vivenciamos muitas vezes a gente diz poxa que pena não é mais daquele jeito então isso é o meu sentimento particular mas por outro lado eu digo que bom que a gente vivenciou tudo isso né quer dizer a gente só lamenta hoje aquilo que nós valorizamos há um tempo atrás e essa esse momento que nós vivenciamos foi um momento tão bacana tão rico e precisa ser melhor vamos dizer ser melhor descrito né então eu fico muito feliz muito acolhido nesse grupo tão especial eu estou vendo aqui os usuários nem sempre a gente tem uma banca que tem pessoas assistindo proteias e tal a gente não tem proteia numa banca física nessas virtuais muito menos então Adalto queria parabenizar também a sua capacidade não só de técnica como estudante e tal mas também uma liderança profissional ali onde você está inserido e ter condições de trazer pessoas para te ver para te dar esse apoio eu acho que é um apoio muito importante pelo menos contas nem todo mundo consegue defender algum doutorado trabalhado também nós sabemos a dificuldade que é você escrever de você fazer aula de você e termos tantos chefes cobrando tantas coisas ao mesmo tempo então você é um vitorioso investigado adentro e muito bem dito isso eu queria focar um pouco no material descrito que você nos brincou o material descrito ele é um material muito bacana muito que traz um pouco dessa necessidade vamos dizer dos dados para tomada de decisão e aí claro que com foco muito específico naquilo que você se propõe e aí eu posso aqui destacar a grande relevância desse trabalho que você está apresentando o Ministério da Saúde tem investido ou tem investido muito numa qualidade do sistema de informação é importante a gente trabalhando isso é importante a gente também estar traduzindo tudo isso sob um ponto de vista do rigor acadêmico e não ser material para transformar em politiza epidemiológico e sem ter alguma correção e um privo de pares enfim eu acho que isso é muito importante eu acho que esse material traduz justamente naquilo que a gente acha que é muito ideal academia e serviços trabalhando junto para melhoria da qualidade dos dados da vigilância enfim a necessidade da tomada de decisão baseado em evidência e informação eu acho que é muito importante eu acho que em parte você nos trouxe isso a informação sobre o óbito por causas externas para essa tomada de decisão afinal do conto nós temos aqui aquela grande discussão da nossa carga de doença a gente esperava que teríamos quase que acabar com as doenças infecciosas e aí chega dois mil e nos alerta que a China é assim nós temos as causas não transmissíveis e aí a gente tem também a violência que faz parte dessa nossa vida no Brasil de uma forma muito presente no nosso dia a dia então eu acho que isso é um debate importante se ao mesmo tempo você nos trouxe essa importância e aí eu acho que a Beth já tocou sobre esse assunto a página também tocou sobre esse assunto ao mesmo tempo que nos coloca essa importância eu acho que essas importâncias foram as tintas delas foram muito claras ainda eu acho que é importante nos trazer sobre essa necessidade e aí claro você nesse debate todo já trouxe essa necessidade eu só vou aqui reforçar que muitas vezes a falta de um tópicozinho que pode ser uma introdução mais estruturada que pode ser uma revisão bibliográfica onde você tenha a liberdade de construir essa discussão e esse seu trajeto na realidade é um trajeto muito pessoal o trajeto da vigilância do óbito me parece que essa vigilância do óbito está aí na testa de algumas pessoas na sua expressão você vivenciou isso você vivenciou essa melhoria da qualidade dos óbitos da qual nós temos muito orgulho de ter participado então eu acho que essa trajetória precisa estar muito descrita então quais são os nossos avanços especialmente do ano de 2000 acho que no ano de 2000 para cá nós temos uma grande separação da qualidade dos óbitos dos esforços dos esforços do grupo que fez parte do Ministério da Saúde e tentar estimar aquilo que a gente tinha da não dos óbitos que não estavam dentro dos bancos de dados aqueles os óbitos que não eram investigados as causas infantis então acho que esse material é muito rico e muito precioso para que a gente possa deixar de estar citando eu acho que uma parte da construção da vigilância do óbito que estávamos faltando dentro dos artigos onde você coloca o único superficial pode estar aqui descrito afinal de contas muitas vezes as próprias não estão descritos nem nos documentos do próprio Ministério então é um plano de melhoria da qualidade da vigilância e tal não está descrito de forma melhor e inclusive dificulta a própria referência bibliográfica e como você tem essa vivência pode estar aqui de uma forma muito clara para as pessoas então é uma possibilidade de você construir essa referência bibliográfica se for o caso é somente uma sugestão que eu apresento aqui que eu acho que poderia melhorar esse contexto inclusive que talvez eu tenhamos sentindo essa lacuna da parte da descrição não sei se agradável mas pelo menos o mais claro ficaria e levantar uma série de procedimentos que carecem de uma melhor vamos dizer de estar dentro desses contextos bibliográficos e aí eu pensei aqui que nós temos nós não temos por exemplo muita coisa descrita sobre a autópsia verbal né então imagina né que temos tantos instrumentos foi investido tantos recursos financeiros humanos né políticos e houve uma construção gigantesca nesses últimos anos que precisam estar realmente descritos muito bem uma sugestão até que eu faço Adalto é a respeito do objetivo Sam o objetivo geral do seu trabalho acho que eu tenho aqui a página certinha é analisar o desempenho de intervenções de vigilância e mortalidade e investigações de causas externas para propor um modelo epidemiológico constitucional acerca dos fatores associados com a certificação de uma causa externa e específica no Brasil eu achei esse objetivo muito grande uma sugestão que eu faço é de você cortar ou você coloca a propor um modelo epidemiológico conceitual e aí a gente já está incluído da análise do desempenho das intervenções eu achei que ou então você de repente coloca dois objetivos gerais sabe porque um objetivo para propor para propor um outro objetivo eu acho que quebrar dois objetivos gerais ou você coloca a posição com o seu objetivo talvez maior eu com relação aos seus métodos você terminou sem trazer os métodos da sua dissertação da sua tese desculpa você terminou sem trazer os métodos utilizados para cada um dos amigos você terminou sem trazer para essa metodologia maior não sei que você coloque aqui no seu quadro então você fez uma opção de colocar quatro artigos de uma forma geral é muito bom e eu até parabenizo todo doutorando tem um artigo já publicado e três outros formatados queríamos muito no início é ligar que os alunos doutorados tivessem essa produção e mas eu acho que é sempre bacana a gente poder muitas vezes descrever se foi esse o caso de separar tais objetivos e tais metodologias e colocar esses objetivos de uma forma mais estruturados e separados com a liberdade também de estar descrevendo o melhor afinal de contas quando a gente está no artigo propriamente dito nós temos pouca muito pouco jogo de cintura para poder se aprofundar e aí o artigo passa a ser tudo muito sintético eu acho que uma questão na página 24 que eu fiquei com não sei se eu não consegui entender Adalto só queria que você pudesse me explicar melhor as mudanças após a investigação de classificação o artigo o artigo 1 o artigo 1 já foi publicado e mas é só para que eu pudesse aqui estar entendendo na tabela 1 você fala mudança após a investigação de classificação não sei segundo cidades do projeto variáveis demográficas na cidade então eu queria ver as cidades do projeto antes e a mudança depois não é isso? Mas quem foi que fez a investigação? Não só foi nas cidades Alvo? Na verdade o processo de investigação eu não entendi o que foi aqui eu não fala posso falar? Então na verdade o processo de investigação realizado dos óbitos ele ocorre em todos os municípios a vigilância do óbito ela implementa sua investigação e melhora e qualifica as causas de óbito o que diferencia inclusive os dois grupos o dito intervenção e o outro que não recebeu a intervenção é que um na verdade ele 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 recebeu uma intervenção sistematizada com um protocolo com um formulário padrão para causas garbage enquanto as demais cidades elas fazem investigação de óbito de rotina e de acordo com critérios inclusive o DAS eles tinham critérios de causas prioritárias para investigação as demais cidades como na verdade elas têm elas têm suas próprias rotinas elas podem seguir ou não recomendações para investigação padronizadas ou de recomendação do Ministério da Saúde por exemplo tem os protocolos tem o protocolo nacional para investigar causa mal definida para investigar óbito infantil para investigar óbito materno mas como cada município faz isso há uma liberdade para fazer isso e o que diferencia justamente esse grupo das necessidades é que não é somente a causa mal definida mas todas as outras causas inespecíficas seguindo um protocolo específico seguindo um grupo de causas prioritárias para investigação com um modelo padrão para investigar causas garbage é isso que vai a diferença desses dois grupos mas os dois fazem investigação mas e aí nós pegamos inclusive a classificação do próprio IML não é isso? a vigilância do município ela pode alterar a classificação do IML se vê isso? no estudo um a gente está trabalhando a causa original e a causa final então o que é que foi registrado pelo instituto de medicina pelo médico legista ou outro médico que emitiu a declaração de óbito e após o trabalho da vigilância seja no projeto de 60 cidades seja nas demais cidades o que é que foi esclarecido daquelas causas externas inespecíficas então sobre isso esse fluxograma de reorganização da vigilância do óbito acho que ficaria muito interessante se a gente pudesse ter essa expressão e essa descrição no ambiente do tipo revisão geográfica ou uma introdução mais estruturada até porque aqui também eu senti falta do eu doutorando qual que é a parte que cabe a você o que você falou até na sua conversa com o Beto porque eu me beneficiei de um projeto na realidade você estudou um projeto institucional eu acho que isso é muito importante fazer afinal de contas os projetos institucionais precisam e carecem de avaliação então esse projeto das 60 cidades da qual até a VED levantou a necessidade inclusive de fazer uma reflexão a respeito da nossa rainha eu acho que se são os municípios e você recebe esse dado eu acho que é super bacana você descrever melhor até para você situar o leitor aonde você é em que parte da observação você se coloca eu acho que essa essa massa de dados e fazer uma avaliação desse material é extremamente importante muito bem nós temos o primeiro artigo já está publicado parabéns aos seus autores o artigo 2 da avaliação e a validação do formulário e esse formulário denominado de IOC como é que você chama IOC mesmo IOC tem algum apelido para ele alguma forma mais carinhosa investigação de óbitos por causas externas como investigação de óbitos por causas externas mas sempre você chama desse jeito porque algumas pessoas chamam mas desse formulário de investigação você fez essa avaliação e aí já trocando um pouco a ordem das coisas eu não vi você mencionar sobre essa avaliação sobre esses resultados lá nas suas conclusões Geraldo Sim, estou ouvindo sobre esse material lá nos seus resultados então filtrando aqui o que me sobra para discutir eu acho que nas suas conclusões esse esse procedimento e os procedimentos de vigilância não estão tão claros assim as considerações gerais é isso? Nós temos o artigo 3 e o 4 que a Fátima e a discutiram com maior propriedade eu achei os questionamentos da Fátima muito interessantes eu fiquei pensando que não poderíamos no futuro não produzir para agora acho que o artigo 3 e o 4 são muito complementares mas as conclusões do 3 podem subsider 4 e é isso que a gente está esperando e aí nós temos aqui uma situação assim muito interessante na qual a Fátima colocou sobre o local do óbito na rua no hospital a gente tem aqui uma diferença de representação das suas finalidades ou dos seus resultados finales sabe e aí eu pensei que esse não sei se são viés de observação a gente tem aqui o problema dos médicos registrais que tem uma que tem uma conclusão de atividade talvez menor talvez por conta do seu volume de trabalho acho que a gente precisava também discutir um pouco sobre isso uma coisa é você discutir o óbito naquelas séries americanas onde o sujeito pode passar muito mais tempo com o óbito em si fazendo uma série de investigações e outra é a gente vê aqui no Brasil o que ocorre a quantidade de óbitos por causas externas e o sujeito precisa dar vencimento para essa aquele leito para aquele local porque daqui a pouco já tem outro cadáver aqui a gente está vendo essa situação de saturação dos serviços de verificação de óculos e dos emendos a gente tem em tempos normais não pandêmicos nós temos já uma situação de guerra e isso faz com que haja também uma pressão muito grande nesses profissionais no sentido dos seus resultados e muitas vezes esses resultados podem não sair a pouquinho então eu acho que você aqui tem uma reflexão a respeito do tempo da necessidade do óbito e aqui você faz também nas duas discussões a respeito desse tempo mas a gente não discutiu aqui o tempo relacionado ao espaço que o profissional tem de fazer uma boa investigação porque nós temos uma grande quantidade de graves para poder dar conhecimento para poder dar o alto para poder desafogar aquele ambiente então acho que duas reflexões que faço aqui que acho que valeria a pena a gente pensar uma de forma mais imediata que acho que uma sugestão que faço aqui entre já nesse teu modelo que é o tempo do médico na formatação do laudo na formatação do óbito e dos instrumentos de medicina legal qual o tempo médio fazer uma pequena reflexão a respeito disso e nós temos também uma outra situação que é acho que a Elisabeth já levantou um pouco essa bola que talvez o baixo índice talvez de levantamento de outras variáveis você também colocou sobre isso talvez um multinível pudesse nos ajudar a resolver algumas situações será que nós temos aqui uma situação de idade de escolaridade e de hospital será que os óbitos em hospitais em determinados locais sejam diferentes então um multinível no futuro poderia nos ajudar a resolver algumas situações que não foram respondidas nesse seu trabalho então acho que o método de construção o método analítico talvez fosse mais interessante tentar trabalhar com o método multinível e você até tentou aqui discutir um pouco nas variáveis digitais e mediais digitais e proximais mas você terminou se utilizar realmente na sua prática você classificou apenas mais o método quando a gente vai colocar em prática a gente termina fazendo a suposição de que as variáveis digitais elas são muito mais fortes desculpa as variáveis proximais são muito mais fortes no que diz respeito da associação do que aquelas variáveis mais digitais com relação ao contexto socioeconômico enfim e aí já foi aqui muito debatido a respeito da cereja do bolo que é o artigo 4 aqui você traz um percurso muito grande com relação aos artigos 1, 2 e 3 e aí chega no artigo 4 e eu acho que valeria a pena se restar um pouco mais de tempo com relação a parte e que aqui é muito do conceito do conceito alto das suas observações aqui o artigo 4 é a sua tese a tese teórica que a gente está aqui materializando e eu acho que também concordo com uma banca né que comentou que a sua tese pode ser um pouco mais aprofundada e finalmente Adalto seria a questão propriamente da conclusão muitas vezes a gente chega na conclusão tem um desenho que é muito interessante né o desenho vai é um desenho de um cavalo o cavalo o rava não a cabeça a cabeça super bonita as primeiras patas e mas chegando no ravo a gente termina sempre aquele tempo que a gente gostaria de formatar essas conclusões a conclusão eu acho que as conclusões do seu trabalho você que tem essa experiência da vigilância dos serviços pode ser de recomendação para os serviços e aí voltando aqui à história do artigo número 2 né do IOC né do instrumento de diversificação do óbito é você pode recomendar é uma recomendação sua da sua tese utilizar aonde é que esses instrumentos podem estar aqui nas suas considerações finais e aí uma pergunta você recomendaria o instrumento a prática da vigilância sim claro talvez seja falha minha nas conclusões gerais na escrita mas eu apresentei na apresentação eu coloquei na apresentação eu trouxe eu acho que por falha minha mesmo eu acho que eu devo incluir sim na parte escrita do do dessas dessas essas ações que foram realizadas essas intervenções e o quão é importante elas são né para o trabalho de vigilância inclusive para a institucionalização da vigilância né como parte do trabalho da vigilância né eu acho também eu acho que esse tipo de produto da sua tese ele é uma recomendação para a prática da vigilância e você nos trouxe uma série de experiências que você conseguiu refletir na academia eu acho que esse é o mundo que a gente gostaria de viver então como recomendação final eu teria duas questões para te trazer realmente as conclusões gerais na sua apresentação foram muito mais ricas e profundas do que aquilo que está aqui na brochura né então fazer um copy paste daquele material e nos trazer e uma outra que eu gostei muito foi das atribuições da vigilância e da medicina legal que você fez também na sua apresentação então inserir dentro dentro ou do artigo 3 ou mesmo dentro de uma revisão bibliográfica ficaria muito ficaria muito bacana e esse material já está aqui pronto então fico muito feliz de ter aprendido sobre o programa DEG acho que tem até uma aplicaçãozinha no R um plugin dele gostei eu fui lá para ver se era mais fácil depois eu vou pegar uma consultoria técnica sua para você me ensinar como é que pode mexer então a gente sempre a gente sempre aprende muito mais e promove um debate importante quando a gente está nesses ambientes e aí você falou ah porque você está nas suas férias e tal nesse momento de pandemia a gente não sabe se a gente mora no trabalho então a gente está o tempo todo trabalhando dentro de casa a gente não sabe também se mora no trabalho então essa coisa tem também se misturado bastante e é sempre um prazer muito grande porque a finalidade da academia para a gente é fazer uma reflexão sobre o mundo quando o mundo é da vigilância o mundo é sobre o ponto de vista da nossa vida prática inclusive sobre uma vivência que nós experimentamos e a gente fica muito mais feliz de estar aqui nesse time então é um prazer muito grande estar aqui com vocês Adal obrigado Ximena claro que revivendo momentos bacanas que a gente não está aglomerando mas esperamos estar em breve Obrigado não sei se você está escutando a minha voz ok é porque está muito estranho bom eu eu queria saber se a professora Pâmela tem algum comentário ela foi orientadora só se tiver algum comentário se quiser falar alguma coisa antes de passar a liberação não não na verdade não apenas agradecer muito os comentários valiosos da da banca acho que vão deixar o trabalho do Adalto muito melhor e e a apresentação dos artigos com essas considerações apenas agradecer muito ao professor Edgar pela possibilidade de trabalho conjunto como o professor Walter já disse né esse esse time é um time que que já vem trabalhando há muitos anos juntos então é sempre uma alegria e uma grande alegria e eu gostaria de deixar esse registro aqui é ter trabalhado com o Adalto que acho que é o aluno que todo mundo sonha em ter ele é uma máquina e está sempre atento aos prazos e alguém com quem a comunicação é muito fácil então para mim foi uma excelente experiência e também porque embora ele vem de uma área tão tão epidemiológica ele na verdade ficou bem balançado com com a antropologia com certeza então esse etos Fátima que ele falou aqui é um etos exatamente a partir de um conceito da antropologia um conceito cultural que remete à identidade então quando você falou será que os que estão no setor justiça não tem suas próprias maneiras deles encararem como vão processar e é verdade então as lentes que eles têm são para ver algumas coisas o que nós precisamos aqui é que as pessoas se troquem essas lentes e possam olhar ao fenômeno de uma maneira mais holística e mais complexa para que possamos encontrar as melhores maneiras de fazer a vigilância ao óbito então eu acho que essa era esse era o espírito do etos aí então eu deixo vocês vou sair porque não participo desse outro processo mas deixo um grande abraço para todos ok obrigado professora Pamela eu só queria comentar assim muito rapidamente que a bom primeiro me resta não só falar da extrema assim satisfação de ter trabalhado com a Adalto a competência técnica que ele tem a curiosidade uma curiosidade contínua esse desempenho por exemplo eu soube não não diretamente mas através dos colegas do desempenho dele nas disciplinas e da disponibilidade sempre de estar junto com os com os colegas e com os professores e obviamente é um tema super relevante é uma contribuição sem dúvida é uma contribuição tem uma contribuição prática ele como a Pamela falou ele ficou teve uma época que ele queria até abrir um novo caminho aí de uma parte qualitativa porque realmente quando tem esses temas tão tão complexos você vê aí que uma das questões que foram criticadas pela banca é como variáveis que pertencem a domínios completamente diferentes estão relacionadas com o objeto mas de maneiras muito mais complexas é muito difícil até colocar num modelo lógico esse encadeamento de múltiplas que às vezes seria mais uma questão como de redes diferentes que estão aí interagindo então eu com certeza agradeço muito as contribuições da banca eu faço um mea culpa aqui de algumas das considerações que foram feitas por exemplo a falta de uma revisão esse é um um problema que é recorrente nas tesis que são feitas no formato de coletânea de artigos muitas vezes para não repetir o pessoal termina fazendo uma introdução muito mais sucinta e tal mas isso reclamava muito a professora Margarita me lembro nas bancas ele falava não deveria ter todo mundo uma uma boa revisão para para colocar o estado da arte assim com mesmo tornando-se repetitivo depois nos artigos mas é verdade isso é realmente uma questão desse modelo eu acho e realmente o o adalto está muito por dentro do do objeto não e obviamente às vezes tem coisas que podem ser explicadas não e essa em algum momento inclusive esqueci falar uma prévia que a gente fez há uns dias atrás esqueci falar nem todo mundo sabe o que é a causa básica nem todo mundo então claro quando a gente está muito por dentro do do problema a gente passa por cima de coisas que realmente poderia comunicar melhor para outras pessoas que não são da área mas de qualquer jeito eu agradeço muito eu acho que essa questão do registro e a qualidade da certificação do óbito é fundamental fundamental e eu acho que a Fátima por exemplo eu sempre digo isso ela fez uma contribuição imensa na Secretaria de Vigilância em Saúde para melhorar esse registro e a gente sabe que esbarra nessas questões também intersetoriais essas lógicas diferentes do modus operandi quando a gente se depende de outras áreas então eu acho que é isso agradeço muito agradeço também a Adalto esse convívio e eu acho que agora vamos passar a deliberação não sei se alguém da banca quer falar alguma coisa mais não sei não eu só queria agradecer o comentário da professora Jimena Pamela sobre o etos que eu acho que eu não tinha captado que era antropologia achei que estava na filosofia sim na filosofia a gente tinha comentado também por aqui disso das acepções que pode ter a palavra bom então eu acho que vamos passar eu não sei como o pessoal da SEAD como fazemos oi Val obrigado pela presença aqui eu entendi que nesse momento a gente pode conversar porque os professores estão deliberando então eu assisti toda 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 a sua apresentação e a sua a sua sua argüição você apresentou lindo uma apresentação sensacional você foi muito bem na argüição e aí eu entrei aqui para despedir porque eu vou precisar de buscar a Manu na colônia de férias nada eu que agradeço para eu poder participar então para eu poder participar com tranquilidade aqui dessa sessão eu levei ela para a colônia de férias porque senão ela me chama toda hora e eu não dou conta ela para beneficiar eu vou saber agora quando eu buscá-la cada dia é uma notícia diferente da colônia de férias né e aí eu quero te dar parabéns e eu vou me despedir amanhã ou outro dia a gente se fala tá bom obrigado beijo parabéns obrigada beijo parabéns doutor Adalto quem é a doutora Ilusca? quase quase ela ah Andréia Andréia de Paula parabéns arrasou Adaltinho sério nada como a distância e uma apresentação virtual para não facilitar as coisas e aí comemoração onde será? eu não comemoro já vou trabalhar ah entendi o quão responsável e militante do sistema único de saúde você é parabéns já vou corrigir a minha tese brincadeiras a parte parabéns viu parabéns foi como o professor falou coroou o seu trabalho valeu obrigado tchau doutor Adalto oi estou presente então de novo atribuição não está restada eu falte bete entrou ok já estamos todos ok gente está escutando ok então eu só queria comunicar para para o público aliás agradeço muito também o público presente várias pessoas que nas bancas a distância a gente sente falta do também da audiência da plateia mas queria comunicar para todo mundo que Adalto foi aprovado obrigado na foto obrigado minha gratidão muito obrigado muito obrigado e então simplesmente falar lembrar que a banca nos deu uma assim uma carta branca para a gente acatar as recomendações e simplesmente a gente vai ver os prazos da secretaria que são os prazos que a gente tem que são os que valem quanto tempo tem para entregar depois tem uma questão de pós-banca inicialmente quem vai assinar a ata inicialmente sou eu posteriormente assina os outros componentes da banca e o próprio Adalto e finalmente a nossa coordenadora da posverduação vai assinar então é isso eu quero agradecer para todo mundo não sei se Adalto quer falar umas últimas palavras aí na verdade acabaram de me perguntar se eu iria comemorar eu disse assim não eu vou trabalhar nas recomendações para entregar a tese né e já pensar no pós-doutorado eu já pensei para você inclusive então pronto já já quero começar amanhã engatilhado essa é uma proposta para você excelente que bom eu fiquei emocionado com as falas de vocês eu não esperava os elogios a gente esperava e assim eu estou profundamente agradecido não só pela presença mas também pelas contribuições e todas as vezes que eu fui bem acolhido na UNB pelos professores da UNB todas as vezes que eu precisei que e eu aprendi muito 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 vocês não tem ideia o quanto eu aprendi e me dediquei para aprender e foi uma meta minha quando eu entrei no doutorado eu quero aprender a fazer eu não quero pagar para um estatístico fazer eu quero aprender a fazer porque eu quero aplicar no meu trabalho eu quero que esse meu aprendizado seja útil seja útil para o meu serviço porque senão fica uma produção um ganho apenas meu e eu não queria que fosse apenas meu eu queria que fosse algo que eu pudesse levar para o serviço e que eu pudesse levar para o SUS também né então assim é é um legado que eu quero levar para lá né então assim eu só tenho a agradecer foi muito bom muito bom muito bom e eu quero novos desafios já quero ir para o pós-doutorado muito bem muito bem então muito obrigado para todo mundo obrigado Adalto parabéns de novo a gente sente nessas horas falta um abraço mas sinta-se abraçado né e bom descanso para todo mundo ok obrigado beijo beijo te vejo tchau tchau parabéns valeu tchau 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 Obrigado.